A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 122 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a debater a ausência dos cobradores nos ônibus após visita da comissão às estações de integração e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Gustavo Afonso Saboia Vieira, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Institucionais e Internacionais do Ministério de Infraestrutura, publicado no Diário do Legislativo de 4.7.2019, em resposta ao requerimento número 1160-2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Ana Elisa de Souza Braga, gerente de coordenação e monitoramento do DR, representando Anderson Tavares. Ailton Rodrigo Magalhães, defensor público e coordenador da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, Defensoria Pública de Minas Gerais. Vânia Aparecida Elias, diretora executiva da Ecos Transbetim. Ana Carolina, assessora jurídica do Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros Metropolitanos, representando Rubens Lessa Carvalho, presidente do sindicato. Francisco de Assis Maciel, presidente da Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da Grande BH. Rodolfo Pion, representante do movimento Tarifa Zero, representando André Henrique de Brito Veloso. Jadris Araújo Oliveira, representante da Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Suplementar de BH e Região. Marcos Aurélio Soares, representante do movimento Volta Cobrador. Pedro Bueno, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ivone Carneiro Barcelos, diretora operacional do Sistema Metropolitano da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando Marco Aurélio Barcelos, secretário. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença do público aqui, agradecer a presença dos companheiros de mesa. Ainda falta pessoas chegar para compor a mesa conosco. Nós estamos esperando, com muita expectativa, que esteja aqui presente. A BH Trans, que esteja aqui presente, para dar resposta ao público, comunicar que esta audiência está ao vivo e, também pela internet, podem acompanhar no portal da Assembleia Legislativa. Eu, como presidente da Comissão Popular, fomos provocados, no ano passado, por vários movimentos, por usuários, a realizar uma audiência pública para debater aqui essas questões. Nós realizamos uma audiência pública no ano passado. Teve, como fruto dessa audiência, vários requerimentos que nós encaminhamos aos órgãos competentes. Muitos deles foram respondidos. Durante a audiência, eu vou estar dando essa resposta aqui para vocês. É interessante que as pessoas, porque muitas pessoas nos perguntam o que aconteceu após essa audiência pública do ano passado. Então, nós vamos estar aqui mostrando os requerimentos. Uma medida que nós tomamos foi ir a campo, ver o ocorrido, e nós fizemos isso. Eu, como parlamentar, nós fomos na Estação Diamante, na Estação Barreiro, na Estação São Gabriel, acompanhados por órgãos de imprensa, pela TV Assembleia, e ficamos rodando na Estação para verificar se tinha ou não cobrador nos ônibus, dentro do período que era obrigatório, segundo as normas, a legislação, ter cobrador dentro do ônibus. O que nós podemos evidenciar é que todos, todos, sem exceção de nenhum, todos os ônibus que nós entramos não tinham cobradores. Não tinham cobradores. Bem que a BH Trans tentou nos colocar em ônibus que tinha cobradores. E aí fica aqui o questionamento, e eu espero que eles estejam aqui para responder isso. Se tinha cobrador ali, porque nós estávamos fiscalizando naquele dia, porque nós até fomos cordiais em dizer que nós estávamos indo lá, se tinha cobrador ali por isso, ou não. Pensando nisso, nós até fizemos uma visita que nós não fomos para a estação. Nós fomos para a rua, pegar o ônibus, ou seja, eles não sabiam que ônibus nós iríamos pegar, para ir para a estação São Gabriel. E também não tinha cobradores. Tinha fiscais? As pessoas podem perguntar se tinham fiscais? Tinham. Tinham fiscais. Talvez até um número exemplar de fiscais, um número o suficiente de fiscais da BH Trans. Eu não presenciei nenhum fiscal fazer nenhum tipo de autuação. Nenhum. Eu não presenciei. E olha que foram no ônibus junto conosco, sem cobrador. E nós vamos, os companheiros vão expor aqui melhor do que eu, mas a norma diz que esses ônibus tinham que ser retirados de circulação. Chegamos a ouvir de fiscal da BH Trans que uma equipe chega a fazer, por dia, 50 multas. Uma equipe chega a fazer 50 multas. O que nós queremos com essa audiência pública? Uma questão que as pessoas sempre perguntam, e eu fui provocado aqui também pelos companheiros da comunicação, das redes de imprensa aqui presentes, que fim vai tomar isso? Que desdobramento vai tomar isso? O que se espera com a audiência pública? Porque realmente audiências públicas têm que ser efetivas. Nós temos que dar uma resposta à população. É para isso que nós somos pagos. Nós temos que dar uma resposta à população. Nós não podemos vir aqui, tem audiência pública, vem os órgãos de imprensa, e simplesmente fazer oba-oba. Não, não pode ser feito isso, de maneira nenhuma. Nós temos que dar respostas às pessoas. Por isso que eu vou fazer questão de ler alguns requerimentos, que alguns órgãos nos responderam. Já é uma resposta às pessoas. Nós temos o poder de fazer voltar o cobrador? Esse poder nós não temos. Mas nós queremos cobrar, eu como parlamentar, a Comissão de Participação Popular, os movimentos aqui presentes, nós queremos cobrar que os órgãos que têm esse poder façam isso acontecer. Nós queremos aqui saber qual a função da BH Trans. Qual a função da BH Trans? É fiscalizar? É punir? Está fazendo isso? Tanto foi falado em abrir a caixa preta da BH Trans. Pois não. Vamos fazer isso? Vamos ver os contratos da BH Trans com algumas empresas? O que diz esse contrato? Nós queremos saber, e até onde nós temos informação, as tarifas são calculadas, colocando como se tivesse cobrador. São assim que são feitas. E não tem o cobrador. Ou seja, companheiros e companheiras, existe uma norma, existe uma legislação que está sendo constantemente descumprida. Isso é vergonhoso. Está sendo na nossa cara, na cara dos órgãos fiscalizadores, sendo descumprida. E aí, isso vai ficar assim? Nós presenciamos cenas, e olha que foram três visitas. E foi o suficiente. E vamos fazer quantas necessárias for. Nós presenciamos algumas cenas. Nós presenciamos motorista cobrando, devolvendo o troco, dirigindo ao mesmo tempo, passando marcha ao mesmo tempo. Isso é errado. Se a fiscalização pegar qualquer motorista dirigindo, falando no celular, é multado. E tem que ser multado. Agora, parece que pode dirigir colocando a mão no bolso, tirando dinheiro, devolvendo, olhando se aquele valor está certo ou não. Quando fica um número grande de pessoas que não têm o bilhete na mão, o motorista tem que parar para destravar a catraca, o motorista tem que parar para ajudar o cadeirante, e, quando dá algum problema no elevador, ele tem que parar, ligar do celular dele para ver, para resolver o problema. Nós presenciamos, saindo de Barreiros até a região hospitalar, nós presenciamos pacientes que estavam indo fazer hemodiálise. Ou seja, eu, como médico, sei que hemodiálise tem hora marcada. aquela máquina que faz hemodiálise é aquele horário para aquele paciente. Ela precisa ser liberada para um outro paciente. Nós presenciamos pessoas indo para hemodiálise e que ia chegar atrasado, porque não é possível, não é humano, não é possível o motorista fazer essas funções, não receber por elas da maneira que deveria receber. Não é possível ele cumprir o horário. E se ele não cumprir o horário, ele é penalizado? Ele é penalizado se não cumprir o horário. Isso também tem aumentado as taxas de adoecimento aos motoristas. É nítido a ansiedade, a depressão, o nervosismo desses pacientes. É nítido isso. Alguns pedem para não serem identificados, com medo de serem punidos. ou seja, como disse o comentarista lá de esporte, a lei é clara, a norma é clara. A norma diz que tem que ser cumprido, que podem andar sem cobradores nos domingos, os companheiros podem me corrigir se eu estiver errado, durante a noite e nos feriados. e a população da região metropolitana, a população de Belo Horizonte que nos escuta agora e de outras cidades também, porque isso ocorre em algumas outras cidades também, vocês sabem, isso não ocorre assim. As empresas estão abusando, abusando e abusando da boa vontade das pessoas. Isso não ocorre desse jeito. E nós estamos aqui hoje para debater isso, para dar encaminhamentos. Eu quero agradecer à Defensoria que brilhantemente já vem atuando. Estivemos ontem no Ministério Público, fomos muito bem recebidos, eles também falaram de várias denúncias que têm recebido a esse respeito. E dizer ao companheiro vereador que vai estar aqui presente conosco também, a ideia é somar força, a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, os movimentos organizados para dar resposta e para resolver o problema. O que não pode é ficar do jeito que está. Então, nós vamos abrir para o público também participar. Quem está em casa pela internet pode enviar a sua pergunta. Nós vamos passar agora a nossa fala ao companheiro Francisco de Assis Maciel, é o presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo da Grande BH. Bom dia a todos, bom dia a todas. É mais uma satisfação, doutor Jean, comparecer a essa assembleia numa mesa cujo tema é a mobilidade urbana, é a qualidade do transporte coletivo e travada já pela terceira audiência aqui na assembleia, segunda do seu mandato. E nós, enquanto usuário do transporte coletivo, enquanto vítima dessa situação de descumprimento cumprimento da lei, viemos aqui mais uma vez rogar às autoridades, rogar a essa casa que é fiscal da lei, que é fiscal do executivo, que busca a legalidade, que garanta a lei. A lei que foi citada pelo senhor aí, que autoriza de noite, feriado, sábado e domingo, ela é em função da Copa do Mundo, quando veio o MOV, e aí o MOV, ele é operado na mesma modalidade do metrô. Então, quando o sistema, ele é embarque em nível e cobrança antecipada de tarifa, torna-se de necessário cobrador. Foi exclusivamente para isso, e não para o sistema todo. Então, o que eles usam de desculpa não é nem o que está escrito na lei municipal de Belo Horizonte, que foi pelo MOV. Nem a desculpa deles é na lei. E, pasmem, a noite, para eles, começa às seis horas e vai até seis horas do dia seguinte. Eu já ouvi falar que o horário noturno, quando a gente pega ônibus no horário noturno, a gente pega depois de uma hora da manhã até quatro horas da manhã. Esse é o horário noturno do sistema de transporte coletivo. mas eles fizeram um acordo entre eles lá, que é a famosa convenção coletiva, que impôs essa situação. Os usuários são a vítima desse processo. A luta contra a escravidão, doutor Jean, durou 300 anos. Nós já estamos na terceira audiência na luta contra essa escravidão no sistema de transporte coletivo metropolitano, onde descumpre a lei magna, porque a Constituição, a carta magna, prevê nela o direito social ao transporte coletivo. É um direito social. Nós não acreditamos mais que os debates, por mais bem-intencionados, que a tentativa de convencer as empresas, a tentativa de convencer os gestores de cumprirem a lei, vai surtir efeito. Nós trazemos uma proposta nessa audiência, que a Defensoria Pública, doutor Ailton Rodrigues Magalhães, que é a nossa esperança nesse processo de fazer, cumprir a lei. Gente, nós estamos aqui, não é pedindo privilégio, não é pedindo nada além, nós só queremos que cumpra a lei que acione o GAECO, que acione o combate ao crime organizado, porque o que nós estamos vivendo no sistema do transporte coletivo é parecido com o crime organizado. A gente não consegue avançar, o metrô não sai da modalidade dele. Essa plenária está vazia por causa do terror, porque o cobrador que estiver empregado e sentar nessa cadeira, amanhã ele está demitido. É esse o clima do sistema. Então, os usuários são a vítima, estão tirando horários e estão diminuindo itinerários, não estão fiscalizando, não estão operando como um sistema, virou simplesmente um mercado um mercado entregue às empresas de ônibus para tomarem seus lucros e o lucro surge como contra indicação, como efeito colateral, o acidente no barreiro, nove mortos, nem isso sensibilizou as autoridades, nem isso sensibilizou os empresários. o motorista estressado cai do viaduto, nem isso sensibiliza eles mais. Se o corpo de bombeiro andar de ônibus e pegar um ônibus numa estação a qualquer hora de pico, ele interdita por perigo, por risco ao humano ou o metrô superlotado. Então, doutor Giano, esse é o apelo que a gente traz a essa casa, que, por favor, vocês possam não desistir dessa luta, insistir nisso e que garanta para nós o cumprimento da lei. Os argumentos que justificam essa barbárie são tão cínicos, são tão aviltantes, são tão tristes, porque desconhecem a situação com que o usuário vive hoje nesse sistema de transporte coletivo. Cinco mil famílias foram desempregadas e não sensibilizou ninguém, não alterou absolutamente nada. Então, para nós, ou o GAECO entra em parceria com a Defensoria Pública ou nós vamos fazer a quinta, a sexta, a quarta. Porque em Governador Valadares, saiu, foi na televisão, a empresa comprando o sindicato para fazer greve para aumentar ônibus. E ele foi preso, presidente, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus Metropolitanas. Nós sabemos o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu em São Paulo e o que acontece em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Gente, nós temos que acordar para isso, não pode mais ser pauta de um debate, simplesmente um debate de tema. O enfrentamento é maior do que esse, é um debate de tema e esse tema precisa ser enfrentado com a coragem necessária que eu acredito que o gabinete, o mandato, o doutor Jean já provou que tem e que essa casa já deu sinais de que quer romper com essa situação e devolver ao usuário do transporte coletivo e garantir a ele o direito social previsto na Constituição à mobilidade urbana. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. E saiba, Francisco, que o que for necessário dessa comissão, desse mandato, nós estaremos atuando. Nós não temos rabo preso com ninguém. Quero agradecer aqui a presença do deputado Celinho. O deputado quer fazer uso da palavra agora? Agradecer a presença do deputado Celinho, que é outro grande guerreiro nessas causas aqui também conosco. Eu vou passar agora a fala à Ana Carolina, assessora jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros Metropolitanos, representando Rubens Lessa, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros. Bom dia a todos, bom dia deputado, bom dia integrantes da mesa. Primeiramente, eu devo ressaltar que eu estou aqui representando as empresas de transporte do serviço metropolitano e não Belo Horizonte. Portanto, não há que se falar em descumprimento de qualquer lei nesse caso. Eu gostaria de fazer algumas ressalvas quanto ao tema. Inicialmente, vou chamar a atenção para o sistema de bilhetagem eletrônica que foi implementado no sistema metropolitano há mais de 10 anos. É uma realidade que permite agilidade no embarque, segurança aos usuários à medida que diminui os assaltos nos veículos. E, em razão desse avanço dessa tecnologia, foi permitida a retirada do cobrador do serviço metropolitano. Não há cobrador mais no serviço metropolitano há quatro anos. E eu entendo que o avanço da tecnologia é visto em vários outros postos de trabalho que acabam sendo reduzidos ou eventualmente extintos em razão dessa tecnologia. É o que a gente vê nos bancos em que os bancários não existem como antigamente pelo acesso da população ao sistema de forma online, pelo acesso aos caixas eletrônicos. Os atendentes de caixa de estacionamento é muito nítido que estão sendo substituídos por máquinas de autoatendimento. O que eu acho importante deixar claro aqui é que no sistema metropolitano não houve demissão em massa em razão dessa retirada do cobrador. Inclusive, é fato isso que eu estou dizendo, exatamente porque o Ministério Público do Trabalho, a juiz instaurou inquéritos de investigação em todas as empresas do sistema metropolitano para verificar essa suposta demissão em massa em razão da ausência do cobrador e nenhuma empresa houve qualquer indício por quê? Exatamente pelo fato de que essas pessoas que foram retiradas dos ônibus foram realocadas em outras funções. Assim como o sistema BRT abriu muito mais postos, permitiu agentes de estação, permitiu que cobradores fossem treinados para motoristas, permitiu que fossem capacitados para a área de TI, que aumentou depois disso. outra questão que eu gostaria de falar que é muito importante é que no sistema metropolitano reforço a planilha de custo hoje já não contempla o cobrador, ou seja, o cobrador não é um custo do serviço. Eventual obrigação de inserir o cobrador nessa função nas empresas de ônibus impactaria no custo da tarifa, obviamente, quanto mais alto o custo do serviço, mais alta a passagem determinada pelo poder concedente e diante da ausência de um subsídio estatal é uma realidade muito difícil no Estado. Reforço também que foi sim celebrada a convenção coletiva diante disso para poder permitir o pagamento de 20% de adicional aos motoristas que realizam a cobrança de passagem e essa cobrança pelo motorista inclusive já foi discutida a nível judiciário e o TST entender o que é permitida a cobrança do motorista da passagem e que isso não caracteriza dupla função. Essa decisão foi inclusive confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim gostaria também de dizer que a questão do motorista cobrar passagem com o veículo em movimento é uma infração de trânsito assim como fala no telefone como o senhor deputado mencionou e o CTB permite essa cobrança contanto que o veículo não esteja em movimento e as empresas orientam os motoristas a procederem dessa forma para não existir uma infração de trânsito. É o que eu tenho a dizer e eu agradeço pela oportunidade do debate. Muito obrigado doutora Ana eu peço que vocês permaneçam aqui porque realmente a gente quer fazer um debate aqui com a presença de todos. Eu passo a fala agora a Ivone Carneiro Barcelos diretor operacional do sistema metropolitano da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade representando Marco Aurélio secretário. Bom dia a todos deputados mesa bom gente eu vou complementar eu vou complementar a fala da Ana Carolina hoje eu represento aqui o sistema metropolitano na nossa estrutura tarifária hoje é a presença do cobrador é zero a gente não no nosso curso não se remunera o cobrador não existe uma lei que obrigue nem em determinados horários essa presença então assim na verdade a obrigação do motorista dessa cobrança ele tem uma remuneração maior como a própria Ana Carolila falou eu não vejo a razão eu acho que esse debate tem muito mais a ver com a lei municipal do que com nós no caso do metropolitano então estou aqui aberto às perguntas é isso muito obrigado doutor Ivone eu passo a fala agora a Ana Elisa de Souza Braga gerente de coordenação e monitoramento DR representando Anderson Tavares diretor de fiscalização bom dia a todos bom dia deputado bom dia colegas da mesa eu queria deixar claro aqui também que o DR hoje ele é responsável pela fiscalização do sistema de transporte tanto o metropolitano quanto o intermunicipal então aqui eu complemento como a Ivone colocou eu complemento a fala das minhas duas colegas aqui do sindicato e da CINFRA falando que o DR ele vem atuando no que cabe ao DR fiscalizar o DR hoje ele tem a função de fiscalizar hoje no sistema metropolitano como as duas colocaram bem colocaram aqui não há essa obrigação assim como no sistema municipal então o DR cabe a fiscalização de cumprimento de que a cobrança deve ser feita somente com o veículo parado o atendimento ao embarque desembarque dos passageiros deve ser feito com o veículo parado que os motoristas eles prestem um atendimento coerente com a sua função que eles sejam treinados e consigam fazer esse atendimento aos usuários da melhor forma possível então o DR ele vem atuando nisso sim mas infelizmente a gente não tem o que fazer contra a ausência do cobrador porque hoje realmente no sistema metropolitano é permitido no sistema intermunicipal já há uma diferença que é permitido para alguns casos a figura do agente de bordo e para esses casos assim como no metropolitano o DR também atua e quando identifica a ausência não autorizada o DR atua penalizando as empresas e é isso eu queria agradecer a oportunidade de debate estou aqui para responder quaisquer questionamentos eu queria a gente pedir que todos aqui na mesa permanecessem até o final para que nós possamos dar resposta às pessoas e dizer o seguinte ouvindo agora os representantes aí do DR falar do Estado dizer que faz sentido essa discussão nós não podemos chegar aqui dizer que não faz sentido essa discussão nós estamos tratando de vidas humanas se existisse uma lei muito bem clara muito bem clara para mim se existisse uma lei o oposto dizendo assim pode sim uma lei clara pode andar sem cobrador ponto ainda assim faz sentido essa discussão porque nós estamos tratando de vidas humanas então cabe ao Estado garantir isso e eu disse na minha fala anterior que não é só também essa questão eu presenciei ônibus inclusive que ao meu entender deveria estar sendo fiscalizado pelo DR e foi até difícil para nós conseguirmos isso no Estado achar quem é que fiscalizava porque no mesmo dia por coincidência eu tive a reunião no DR e eles disseram que não era a função deles eu olhei ônibus que não tinha condições físicas de rodar que o pneu não tinha condição de rodar então é uma questão que engloba todas essas situações não simplesmente a falta do cobrador ou seja é importante que nós façamos um debate maduro não estou aqui não quero aqui que a gente faça um momento de acusação se é A, B ou C é resolver o problema nós temos uma questão que está causando transtorno na população atrasa-nos para chegar ao trabalho para chegar a uma consulta médica levando a mortes como já foi colocado aqui há adoecimentos a depressão a ansiedade a depressão é um dos maiores males que hoje a humanidade vive então tem sentido essa discussão e queria muito que nós fôssemos por esse viés de dar sentido real a essa discussão eu passo agora a fala a Rodolfo Pinhon representante do movimento Tarifa Zero representando André Henrique bom dia a todos bom eu sou eu participo do movimento Tarifa Zero BH que é um movimento que discute mobilidade urbana há mais de seis anos no município de Belo Horizonte e sobre a retirada dos cobradores a gente fez elaborou um estudo um cálculo de qual que seria a economia ou o lucro indevido que as empresas estão se apropriando com essa prática que é ilegal e que tem acontecido de maneira sistemática pelo menos desde 2017 enfim acho que não não precisa ficar falando aqui do fato em si ele já é um fato público qualquer usuário de ônibus sabe que que essa prática está sendo feita já foi amplamente noticiado já foi objeto de debate na Câmara Municipal aqui na Assembleia já foi objeto de uma ação civil pública da Defensoria Pública então que que os cobradores estão sendo retirados todo mundo já sabe disso é bom frisar que é ilegal como já foi dito pelo deputado e pelo Francisco ele é ilegal porque descumpre a lei municipal a lei 10.526 que é a que estabelece quais são as exceções o cobrador ele é obrigatório no município de Belo Horizonte e tem as exceções que já foi falado aqui domingo e feriado nas linhas troncais do móvel ou seja nas linhas do móvel que não que só que só tem o desembarque em nível que aí você você acessa só pela pela catraca não tem realmente a necessidade do cobrador nessas linhas e o horário noturno o horário noturno definido pela BH Trans é de 8h30 da noite às 6h da manhã então qualquer ausência de cobrador no sistema fora dessas condições antes de 8h30 da noite é uma uma ilegalidade essa ilegalidade ela ela foi mais ou menos fiscalizada pela BH Trans em 2018 e ela gerou 8.700 multas multas que não foram pagas a própria BH Trans em resposta à defensoria pública respondeu que essas multas não foram pagas e agora pior do que isso essas multas agora já estão sendo inscritas pela prefeitura em dívida ativa então o que acontece as empresas descumprem a lei municipal não pagam as multas e a prefeitura já está inserindo essas multas na dívida ativa fora então assim a prefeitura ela está fazendo vista grossa para isso ela está acordada com as empresas ou então ela está sendo extremamente humilhada pelas empresas o poder público e a prefeitura está sendo no mínimo se não estiver concordando ele está sendo humilhado pelas empresas porque as empresas estão descumprindo a lei municipal não estão nem pagando as multas e agora a prefeitura está mandando as multas para a dívida ativa pior além disso essas multas elas ainda são uma mixaria perto do valor que as empresas estão economizando ilegalmente e é isso que o Tarifa Zero fez ele fez o cálculo de qual que seria essa economia cálculo todo baseado em dados oficiais fornecidos pela BH Trans via lei de acesso a informação a gente acessou a convenção coletiva de trabalho para ter acesso ao salário dos cobradores e dos motoristas para a gente calcular também o acréscimo da dupla função e também pelos dados da auditoria que foi feita a auditoria feita pela Maciel a gente a gente teve acesso a todas as informações oficiais para calcular quanto custa o cobrador e qual seria a economia que as empresas estão tendo retirando esses cobradores no cenário de retirada total dos cobradores essa economia ela pode chegar a 113 milhões anual 113 milhões considerando que todos os cobradores foram retirados em 2018 nesses 113 milhões a gente já considerou o acréscimo que os motoristas recebem pela dupla função então é a economia considerando esse acréscimo mas assim a gente não sabe exatamente qual percentual de cobradores que foi retirado se a gente trabalhar num cenário bastante conservador vamos considerar que só metade dos cobradores foram tirados a gente sabe que é muito mais que isso qualquer usuário Jones que anda aí sabe que é muito mais da metade mas considerando só metade a gente chega num valor próximo de 60 milhões anuais de economia ilegal o valor das multas que foram aplicadas essas 8.700 multas cada multa é 680 reais isso não dá 6 milhões então a gente está falando de 6 milhões de multas que não foram pagas mas 6 milhões de multas perto de 60 milhões de economia ilegal então o que as empresas estão economizando é 10 vezes mais do que o valor das multas considerando que só metade dos cobradores foram retirados ou seja essa multa de 600 e poucos reais com essa estrutura de fiscalização que a BH Trânsito está colocando na rua ela é uma ela é uma mixaria o contrato falar assim uma multa de 600 reais ele é um contrato eu pergunto assim que contrato é esse que é mais vantajoso descumprir a lei municipal e pagar a multa do que cumprir a lei que contrato é esse que multa é essa esses mecanismos de fiscalização de punição são muito leves essa multa de 600 reais é uma coisa muito que não realmente pune as empresas pelo descumprimento da lei e nesse sentido eu queria parabenizar o trabalho da Defensoria Pública que entrou com essa ação civil pública e aí realmente pediu uma indenização de 100 milhões para as empresas pagarem aí 100 milhões a gente está falando de uma coisa pelo menos proporcional para elas pelo menos devolver o que elas arrecadarem legalmente então eu acho que é muito importante a gente reforçar esse apoio aí é um âmbito jurídico mas assim eu acho que eu queria parabenizar o trabalho da Defensoria Pública nesse sentido e sobre eu acho que já foi muito bem falado eu não vou repetir a importância os prejuízos para o transporte público da retirada dos cobradores eu só queria colocar mais uma informação que a Ana Carolina do Sindicato do Transporte Metropolitano mencionou a questão da tecnologia a bilhetagem eletrônica dizendo que talvez o sistema está caminhando no sentido de não precisar mais de cobrador o que a gente tem de dados para a mobilidade em BH é que o tempo médio das viagens ele estava caindo nos últimos anos nos últimos anos assim nos anos de 2010 para cá ele estava caindo ou seja os ônibus estavam ficando mais rápidos faixa exclusiva o móvel os ônibus estavam ficando mais rápidos mas nos últimos dois anos esse tempo subiu subiu muito e o que aconteceu nos últimos dois anos foi a retirada dos cobradores o único fato novo do sistema de mobilidade significante que afeta o sistema foi a retirada dos cobradores o que eu estou querendo dizer a retirada dos cobradores aumentou o tempo médio das viagens ele diminuiu a velocidade dos ônibus por quê? porque mais de 20% das passagens ainda são pagas em dinheiro o sistema da bilhetagem eletrônica ele não é para todo mundo esses são dados oficiais da BH Trans a retirada dos cobradores atrasa as viagens ela causa prejuízo para os usuários porque ela atrasa ela deixa os ônibus mais lentos além disso a gente tem que a BH Trans escolheu o modelo de elevador para a acessibilidade universal poderia ser ônibus de piso baixo mas escolheu elevador para o acesso dos cadeirantes das pessoas idosas com mobilidade reduzida esse elevador sendo operado sem o agente de bordo sendo operado pelo motorista isso também é um transtorno enorme o motorista deixa o ônibus ligado para a viagem e vai operar o elevador isso é um tempo muito grande perdido nas viagens sem falar de tudo que já foi falado sobre a carga dos motoristas aumento do estresse aumento do risco de acidentes por fim eu só queria tentar vamos dar o nome certo nas coisas essa retirada dos cobradores que está acontecendo em Belo Horizonte isso não é avanço tecnológico isso é precarização do transporte público eu queria dar o nome certo para as coisas e só para concluir eu acho que esse debate eu acho importante a colocação do deputado Jan que esse debate não tem que ficar restrito às leis não porque se a gente está falando de precarização do transporte público que é um direito social os problemas que BH sofre a região metropolitana sofre mais que dobrada é muito pior então se o debate é sobre qualidade do transporte público o Estado o governo estadual não pode fugir desse debate porque o transporte metropolitano é muito mais precário que o de BH é isso muito obrigado Rodolfo dizer que o trabalho quero também parabenizar vocês o trabalho de vocês muito nos auxilia aqui nessa casa com dados vocês também vão a campo colher dados vivenciam isso no dia a dia e só quem sofre na pele sabe o que é a situação e você fala sobre os valores das mudas vale lembrar também o seguinte se pagassem se pagassem porque a informação que a gente tem é que não são pagas então é pior ainda se for colocar esse cálculo olha que você foi bondoso que você está colocando o cálculo como se estivesse sendo pago e não é o que ocorre então isso é vergonhoso vou passar a fala agora a Jader Zaraújo Oliveira representante da Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e o Suplementar BH e Região bom dia bom dia a todos quero agradecer aqui deputado pelo convite que foi feito a Associação e dizer que existe uma luta uma luta muito grande a Associação vem há muito tempo batendo nessas condições nós temos aí o apoio do movimento Volta Cobrador até o que é enaltecer aqui ao vereador Jair de Gregório que tem contribuído bastante com essa luta tem saído do gabinete dele e participado junto com a gente lá nas estações para poder fiscalizar e obrigar BH Trans a prender ônibus sem cobrador os ônibus que foram presos por causa desse cobrador justamente foi nas ações que juntamente com o Jair de Gregório que ele como vereador exigiu lá o cumprimento da lei mas eu queria deixar bem claro aqui que é o seguinte nós temos partido o princípio nessa audiência que os patrões retiraram os cobradores de forma ilegal isso é fato independente do patrão se ele é de BH ou se ele é do metropolitano porque tiraram os cobradores por conta deles já se eles tinham alguma autorização de algum concedente nós não sabemos então ele tem que falar para nós aqui a moça que falou a Ana Carolina que falou sobre a questão do transporte metropolitano então ela tem que falar para nós que é que autorizou a fazer isso se ela chegar aqui para falar para nós assim não aqui não sei nem por que eu estou aqui até parece que lá tem cobrador porque o cobrador existia toda a vida fez parte de um cobrador motorista o despachante são operadores do transporte operador do transporte não é só motorista não operador do transporte é motorista cobrador e o despachante fica lá no PC controlando os viagens da linha porque quando o motorista não consegue fazer a viagem a BH Trans vai multar ele porque sabe que a multa não vai para a empresa a multa vai para as costas daquele trabalhador então é muito fácil chegar aqui e falar assim eu quero o meu lucro mas não quero saber dos prejuízos não então isso aqui tem que ser bem tratado porque nós estamos vendo aí os motoristas estão em como se fosse um escravo nós temos que repensar essa questão do motorista dirigir cobrar operar elevador combater evasão motorista agora tem que estar lá segurar o evasor lá com a mão porque se ele não segurar cada passageiro que der sem pagar ele paga dobrado é isso que está acontecendo o motorista tem que olhar a segurança do passageiro o motorista então hoje não faz dupla não ele está fazendo múltiplas essa é a realidade do transporte coletivo agora nós temos que falar aqui também o deputado pela questão do usuário do usuário está sendo lesado isso aqui eu nunca visto na minha vida o usuário paga a passagem está aqui eu tenho aqui da própria BH Trans confirmando isso o salário todos os custos do sistema tem ser na passagem cobrador está lá é um percentual da passagem é para pagar o salário do cobrador tira o cobrador a passagem no abar não reduz o metropolitano retirou o cobrador alguém aqui viu redução de passagem do metropolitano ninguém ninguém pelo contrário ganharam foi presente de aumento então nós temos que estar aqui BH Trans tem que se explicar DR tem que se explicar sindicato dos rodoviários tem que se explicar não está aqui sindicato do rodoviário simplesmente foi lá fez uma clausa para ajudar e eles essa clausa que que permite que o que o trabalhador fica parecendo que é um é um ganho o motorista recebe 20% do salário cobrador para fazer o serviço cobrador ainda fez o que ele ele causou uma contradição da categoria que fica parecendo que o motorista tomou o cargo do cobrador na verdade o motorista virou um escravo e hoje a categoria está órfona ela não tem pai porque ela não tem mais onde dar dinheiro porque o patrão pega dinheiro do salário do trabalhador e dá para o sindicato o sindicato recebe 600 mil reais todo mês na convicção está lá no acordo coletivo deles mudaram o nome da contribuição a contribuição está com outro nome dentro da convicção existe aí na planilha de custos também o plano de saúde o benefício do trabalhador desse benefício as empresas tiram 3% do valor do benefício e dá para o sindicato a troca de quê nós temos que pensar que é falar para os empresários alto lá alto lá vamos rever esse é crime o que está havendo dentro da cidade o que eu acho mais absurdo de dia com sol quente o passagem está sendo assaltado pelos empresários dentro da passagem o motorista está sendo escravizado de forma covarde o sindicato não faz um sequer um movimento em favor do trabalhador na terça dia 8 passado agora do mês passado os trabalhadores da morro alto descobriram que que a empresa não estava depositando o fundo de garantia deles tem um trabalhador lá que tem 14 anos de casa e foi tirou o extrato do fundo de garantia dele ele tinha 30 reais de depósito me procurou como é que é isso aqui eu falei você já perdeu aqui 10 anos porque agora a lei preceve com 5 anos antigamente era 30 agora a lei preceve com 5 anos o trabalhador ficou doido parou o trabalhador por isso que foi aquela paralisação lá no morro alto parou por causa do cobrador e por causa do fundo de garantia dele que não estava sendo depositado o sindicato ficou doido da empresa o sindicato ficou dentro da garagem pedindo a cabeça de todo aquele que estava fazendo a greve agora onde que o trabalhador vai procurar quem que o trabalhador vai procurar hoje aqui na cidade motorista tem carro caindo de viaduto esse dia do ano é o carro do carro a porta abriu falta de manutenção BH Trans está fiscalizando? estão fiscalizando? esse carro porque eu sou motorista há 40 anos a porta de ônibus ela só abre por falta de manutenção é falta de manutenção não tem outra não tem outra explicação então a gente vê as estações chega nas estações tem 4, 5 5 fiscais da BH Trans você chega na estação do metropolitano está lá cheio de fiscal do DR fazendo o que? para que? afinal de contas esse pessoal não está prevaricando quando deixa um ônibus sair sem cobrador aqui em BH por exemplo que tem a lei que exige que a lei ela não tem multa ela tem punição a lei tem punição a lei fala que o ônibus tem que ser recolhido é a mesma coisa que o código de trânsito fala da CNH do motorista eu sou habilitado mas se eu saísse sem a minha CNH passar no abriso meu carro tem que ser recolhido independente para onde que eu for se eu estiver indo para o hospital mas meu carro está ali parado se tiver alguém habilitado vai então o ônibus tem que ser assim está sem cobrador para põe o cobrador para ir para seguir então nós temos que buscar a explicação aqui BH Trans DR sindicatos rodoviários que afinal de contas os patrões já definiram não tem cobrador 7 mil eu tenho os dados aqui oficial em BH em BH era 7 mil 7 mil e 165 cobrador se você olhar se você achar 500 cobrador no sistema você vai ser você pode achar um tesouro porque não tem isso não mais não então quer dizer já foram demitidos mais de 6 mil trabalhadores o sistema está rodando deficiente o sistema está perigoso o motorista em si então não pode nem levantar a cabeça está todo mundo de cabeça baixa porque está sendo ameaçado pelos empresários os empresários não aceitam não aceitam o trabalhador questionar e nós a associação vem com muita luta desenvolvendo um trabalho na categoria ajudando eu tenho ido para as estações com carro de som a hora que eu chego com carro de som que eu vou falar lá por exemplo o usuário que pega um ônibus os troncais que o Chiquinho citou aqui do MOVE você sabe quanto custa essa passagem? a passagem dos troncais todos os troncais o valor dela é R$ 1,35 mas se você chega na estação para pegar esse carro você não consegue então eu estava vindo aí também vindo à casada se você se você chega na estação você paga a passagem para pegar você vai pegar o troncal você vai usar um ônibus mas você paga dois você paga o outro que vem do bairro para a estação e ninguém vê isso aí eu fico pensando mas que fiscalização é essa? que órgão gerenciador é esse? nós todo mundo gritando socorro e eles estão lá olhando afinal de contas que Brasil é esse onde o empresário pode cometer seus crimes à luz do sol mas o trabalhador coitado não tem condições nem de tomar uma água porque hoje o motorista não tem você vai nos PC o Ministério Público do Trabalho está tendo um trabalho violento fiscalização multas de empresa faz ataque mas os caras não cumprem os caras não cumprem os empresários de transporte hoje no BH são um bando de mafiosos que não respeitam a lei não respeitam a lei não respeitam usuários não respeitam trabalhadores e nós temos que que exigir isso deles se a fiscalização que é um órgão público por que ela não faz isso? a quem ela está querendo ajudar? usuário do transporte aumenta essa questão da criação do móvel aumentou muito a a demanda aí aí eu vou também colocar aqui a questão do prefeito de Belo Horizonte o prefeito foi eleito com uma proposta manter os cobradores e ao contrário ele está caladinho não se manifesta pegou na mão de vários motoristas eu tenho eu tenho vídeo eu tenho foto dele segurando a mão de motorista pegou ontem de madrugada com a empregada dele falando mal fiscalizou viu que o transporte é ruim mas agora que depois tem três anos de mandato até agora nada nada e a gente e eu venho aí denunciando já fiz denúncia do Ministério Público por causa da habitação PROCON Ministério Público Federal também está lá juntei uma denúncia até pedir lá cassação do prefeito porque afinal de contas se existe o crime tem que ser apurado poxa não dá para a gente que está lá na ponta sem nenhuma autonomia autoridade para poder ajudar o trabalhador onde o trabalhador vem a gente quer pedir socorro toda hora associação é ligação o jade olha aqui a empresa está fazendo isso aqui pode então quer dizer poxa eu espero que que a gente tire aqui realmente que a gente tire aqui uma 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 organiza aqui uma forma de cobrar seriamente severamente desses órgãos responsáveis pela fiscalização do transporte em BH e região metropolitana porque não são diferentes a planilha de custos a passagem está lá o salário cobrador está dentro da passagem e não tem e isso está aqui tudo até até o aluguel das garagens dos órgãos está dentro da planilha de custos então não vem falar aqui que não tem nada com isso que tem sim todos eles tem tem muita responsabilidade com a questão do do transporte de BH e região metropolitana obrigado muito obrigado Jadris eu quero agradecer a presença e convidar a compor mesa conosco ao vereador segundo vice-presidente da Câmara do Estado do Belo Horizonte Jair de Gregório parabenizar por sua luta nessa causa eu tenho acompanhado seu trabalho também da campo quero lhe parabenizar e subo aqui para acompanhar a mesa conosco eu passo a fala agora a Vânia Aparecida Elias diretora executiva da Ecos Transbetim bom dia a todos e a todas obrigada deputado aos meus colegas de bancada aqui o que eu posso falar com relação ao transporte público do do município vou falar pelo município o deputado se o senhor me permitir é uma situação que vem se galgando arrastando por anos essa situação do cobrador mas enfim nós por outro lado temos como gestores temos uma planilha que temos que cumprir essa planilha que está em regulamento por outro lado nós temos um cidadão comedido de situações que realmente mereçam atenção e também nós temos aí a situação dos cobradores que foi decidido em uma assembleia nas gestões anteriores que ficou sem essa sem esse esse profissional deputado o que eu falo sobre isso com relação ao transporte público ele é complexo e dinâmico então eu acho que essa esse debate a gente tem que ter um zelo maior e também posicionar para que a gente possa nos anos que vem esses anos que virão pela frente que a gente possa realmente ter uma situação da tomada como as colegas falaram aí a doutora Ana Carolina o DR a BH Trans como outros entes que tem a determinação e tem a legislação que tem que ser cumprida por outro lado há o clamor da categoria quando você coloca essa essa situação dentro de uma planilha ela tem uma correção e isso vai direto ao cidadão então o que que eu penso disso tudo que a gente possa juntos conseguir pensar futuramente como que vai que tem realmente esses aplicativos onde houve uma perda de passageiro e há uma intenção de que isso venha tomar posse porque a inteligência artificial está aí então nós em Betinho o que nós conseguimos fazer é que não houvesse a correção da passagem dentro do município nessa gestão para que a gente possa realmente aferir essa planilha para que a gente possa sim ter uma tomada de decisão tentando voltar o passageiro para o transporte se for colocado for determinado em lei o cobrador que a gente também contempla essa classe quando a doutora Carolina falou que muitos deles foram absorvidos lá em Betinho aconteceu isso mas a gente sabe que quando a gente olha pelo lado da saúde da categoria a gente tem essa dificuldade são motoristas que estão aí muito deles depressivo com estresse mas faz-se cumprir a lei nós como órgão gestor a gente tem que fazer na teoria da administração tem a teoria do chá deputado e nessa teoria ela fala do conhecimento da habilidade da atitude então eu acho que nós todos como representante desse desse debate também dessa gama que traz o transporte público a gente tem por obrigação já definir para que anos futuros a gente consiga ter realmente uma situação mais tranquila no transporte agradeço a todos nós gestores do município de Betinho estamos à disposição é um zelo do prefeito de estar acompanhando essa planilha e bem como dando a categoria a atenção necessária obrigada obrigada Vânia passo a fala agora ao vereador Pedro Bueno da Câmara Municipal de Belo Horizonte bom dia a todos quero cumprimentar o deputado Jean Freire quero parabenizar deputado pelo relevante debate cumprimento também o companheiro Celinho Citrocel nosso companheiro de Nova Central Sindical de Trabalhadores a todos que estão nessa mesa especialmente os movimentos sociais tarifa zero está ali o Rodolfo representando tarifa zero hoje o Chiquinho Chiquinho Maciel representando associação dos usuários do transporte público da região metropolitana Marco Aurélio do movimento volta cobrador estou vendo muita gente aqui o Jader a Cleo também do movimento sem cobrador não dá então em nome dessas pessoas nós estamos aqui hoje deputado com a missão de fazer frente a esse modelo que está sendo implantado em Belo Horizonte a gente tem elevado a voz para entender que não se trata apenas de um descumprimento da lei 10.526 que é algo que vai muito além disso é muito grave que acontece em Belo Horizonte e tudo isso corrobora com o entendimento que há uma articulação criminosa para lesar a população e para lesar o transporte público dessa capital que aliás em virtude dessa empreitada criminosa perde com avanço em outros modais de transporte público como é o caso do metrô que há mais de 20 anos não avançou um quilômetro de linha metroviária sequer e nós sabemos nós tivemos há pouco tempo atrás em uma audiência pública do deputado Rogério Correia em Brasília onde o diretor da CBTU foi muito claro em dizer que Belo Horizonte foi traído pela sua administração em vários momentos onde o metrô de Belo Horizonte poderia ter recebido recursos públicos do governo federal uma dessas foi quando optaram pelo sistema BRT e MOV que acabou concorrendo com a possibilidade de um metrô subterrâneo na nossa capital exatamente para inviabilizar a expansão do metrô que é sem dúvida nenhuma o melhor modal de transporte de massa que uma metrópole pode ter queria também dizer que discordo de algumas colocações eu acho que a gente tem que ser bem claro em relação às leis nós temos o CTB que trata a parada de um veículo como o momento necessário para o embarque e desembarque de passageiros nada mais além disso e nós sabemos também que qualquer coisa além disso configura-se estacionamento então quando o motorista para para cobrar a passagem ele já não está parado ali para o embarque e desembarque de passageiros na verdade quando ele faz isso ele estaciona o veículo e nós sabemos também que ponto de ônibus não é local de estacionar veículo isso também é uma infração do CTB então todas essas empresas que desrespeitam o CTB são passíveis também de serem autuadas queria discordar também da relação da diminuição de assaltos muito pelo contrário quando o trocador deixou de ser o alvo quem passou a ser o alvo foram os usuários do transporte público é muito comum agora em vez do assaltante simplesmente na roleta agora ele roda a sacola e leva o celular de todo mundo não à toa várias prefeituras estão tentando promover ações como viagem segura em Belo Horizonte através da guarda civil Betim amanhecer seguro justamente para coibir a crescente onda de assalto no interior dos ônibus coletivos o Rodolfo disse muito sobre as questões também logísticas em relação ao cadeirante optamos o nosso modal optou por um elevador quando deveria ter o piso rebaixado então tudo isso favorece o entendimento que o agente de bordo é fundamental ele está ali para auxiliar diversas intercorrências que estão por surgir no interior do ônibus então deputado foi pensando nisso vendo essa completa leniência do prefeito de Belo Horizonte a omissão sem falar na sua incoerência por ter anunciado na sua pré-campanha que faria que abriria a caixa preta da BH Trans que na verdade eu diria que é uma caixa preta do transporte público que não é exatamente a BH Trans que opera esses interesses e foi pensando nisso no descumprimento de do contrato da lei 10.526 só em 2018 8.715 multas em 2019 4.197 multas isso demonstra atitude dolosa a inflação reinterada o desejo de descumprir a lei e vendo essa leniência do prefeito em não caçar a concessão pública a gente criou elaborou o projeto de lei 723 que pretende em casos de descumprimento doloso do contrato da lei da lei municipal a caçação da concessão pública além disso nós criamos em 2017 como primeiro projeto de lei do nosso mandato o projeto 8.8 que tinha a finalidade de trazer transparência para a população em relação a planilha de custos da BH Trans exatamente em sintonia com aquilo que era dito pelo prefeito que queria dar total transparência abrir a caixa preta então a gente criou um projeto que foi aprovado em dois turnos na câmara municipal exatamente para que a casa fiscalizadora tivesse acesso a planilha pudesse entender e antes de qualquer surpresa de final de ano a população pudesse ter previsibilidade pudesse entender o que realmente poderia justificar o aumento da passagem pois bem nós além disso nós tivemos infelizmente esse projeto vetado pelo prefeito e aí a gente reintera a incoerência do prefeito de Belo Horizonte e nós agora estamos colhendo assinaturas para uma CPI e aí sim descobrir tudo que está por trás desse empreendimento criminoso que coloca o transporte público de Belo Horizonte no século XIX enquanto outras capitais avançam aos quatro cantos do seu território Belo Horizonte tem o metrô emperrado Belo Horizonte convive com esse dolo das empresas de ônibus que mandam na cidade e nós não entendemos outra forma de abrir essa caixa preta e investigar tudo o que está acontecendo a não ser com uma instauração de uma CPI uma comissão parlamentar de inquérito nós temos onze assinaturas e nós estamos fazendo o apelo para todos os vereadores inclusive os que levantam a bandeira de volta cobrador que assine a CPI para que a gente possa abrir essa caixa preta muito obrigado muito obrigado vereador passo agora a fala Marco Aurélio Soares representante do movimento volta cobrador eu cumprimento a todos aqui da mesa ao nosso deputado Jean de Freire da comissão popular ao deputado Celinho ao vereador Pedro Bueno todos estão compondo aqui ao vereador Jair de Gregorio tarifa zero aos demais aí movimento sem cobrador não dá também a Cleo Anderson todos vocês estão presentes pessoal do movimento volta cobrador primeiramente eu estou aqui para agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos aqui nessa manhã e agradecer ao nosso deputado Jean pela seriedade do seu trabalho pelo compromisso do seu mandato com a comunidade nós do movimento volta cobrador nós somos gratos a sua pessoa e também os outros demais que estão junto conosco nessa luta para a gente tentar trazer para mim um conforto de vida para a sociedade que eu acho que merece respeito e tanto o trabalhador também do transporte coletivo e agradecer ao vereador Jair de Gregorio que tem feito esse trabalho conosco também já fui várias vezes com o deputado nós já fizemos várias ações junto quero agradecer também por isso está sempre aí colocando seu mandato para a população quero agradecer ao vereador Jair de Gregorio viu vereador por sua atuação o único dos vereadores que está lá na câmara dando a cara para bater sendo ameaçado trabalhando em favor da comunidade e está sempre ali prendendo ônibus juntamente e o deputado aqui doutor Jean que está indo para a rua e vendo a realidade e as deficiências que o povo vem passando e nós agradecemos a vossa excelência de ter esse compromisso porque nós queremos saber o porquê da fiscalização que tem hoje eu trabalhei no transporte coletivo por 23 anos trabalhei 5 anos ali de cobrador o resto de motorista se você me perguntar hoje eu amo a minha profissão amo mexer com pessoas me pergunta hoje se eu animo enfrentar um volante para estar trabalhando porque nós não temos hora de almoçar nós não temos hora de ir ao banheiro nós não temos hora porque depois que tirou o cobrador a viagem ficou mais demorada quando o motorista chega lá para exercer ali para você ir no banheiro fazer suas necessidades ele tem 5 minutos 5 minutos para ali fazer então eu acho isso é uma falta de respeito nós estamos hoje nessa audiência pública pedindo às autoridades que venham acordar para a realidade que vem descumprindo uma lei cometendo crime na nossa cidade porque quando o ônibus chega aí a acidentar a gente não pode nem falar acidente como foi lá da tragédia lá de Brumadinho nós podemos falar que é tragédia sabe é uma é é uma tragédia anunciada porque eu nunca vi a gente deixar motorista dirigir cobrar isso não existe isso não existe porque isso aí traz trantor nós temos quantos por cento dos motoristas afastados hoje doente por estresse tomando remédio autodepressivo tem uns que às vezes afastam e quando ele vai ficar lá uns 3 4 meses o médico do trabalho já fala assim que já coloca ele para estar trabalhando e ele vai pega um volante daquele colocando a vida tanto dele e da população em risco como nós vimos aqui em contagem o motorista que caiu do viaduto por uma vez não aguentar a pressão é muita pressão dos órgãos públicos e a gente vê várias matérias que a gente vem fazendo a gente vem cobrando tem denúncia do ministério público estamos em fazer a denúncia do ministério federal dia 19 agora nós estamos indo para Brasília com a comissão de todos os estados para tentar criar uma lei federal para colocar no código de trânsito brasileiro que é proibido o motorista dirigir e cobrar como é proibido o motorista dirigir falando no telefone então nós precisamos de um desdobramento melhor atenção e agradecer uma defensoria pública que está entrando também vários outros órgãos mas nós queremos algo mais forte porque a gente vem cobrando vem cobrando será que quem manda na nossa cidade será que o executivo ou será que as concessionárias porque para nós quem está mandando na nossa cidade são os empresários e foi falado isso que não ia deixar os empresários as empresas na mão dos empresários o deputado que ia tirar esse poder de Deus e deixar para a população cobrar então cadê o executivo o executivo está aí para fazer o seu papel fundamental uma lei que foi criada dentro da Câmara Municipal e vem sendo desrespeitada na cara dura e nós chegamos nos órgãos da BH Trans pedindo eles uma resposta quando nós chegamos a pegar um encobrador como o senhor viu eles falam que estão aplicando multa mas se a lei fala que não pode rodar por que eles rodam por que eles estão rodando cometendo esse crime prejudicando a população prejudicando a vida do profissional prejudicando os demais aí e nós estamos vendo às vezes as coisas caladas nós queremos cobrar uma resposta aí às autoridades nós não vamos nos calar nós não vamos parar são vários movimentos é como o senhor falou que é dia isso é só o começo de uma grande que nós estávamos no Ministério Público ontem também é o começo de uma grande luta pode durar um ano dois anos três anos dez anos nós queremos respeito com a nossa população nós queremos respeito com o trabalhador que ele é digno de ser respeitado hoje o motorista já não tem vida social mais está adoecendo nós fizemos uma entrevista na Record o motorista dando entrevista chorando abandonou o ônibus no meio da rua são ônibus abandonados no meio da rua e outro ponto que os passageiros estão sendo lesados roubados se já está incluído o preço da passagem como que você chega lá não tem cobrador e você paga pelo mesmo serviço então isso tem que mudar isso tem que ter um fim e nós temos que ter uma resposta das autoridades que nos representam nessa cidade eu peço aí aos órgãos público que venha abrir os seus olhos em questão desse crime que eles vêm fazendo na nossa cidade de Belo Horizonte e nós temos um recado nós não vamos parar e ninguém vai nos calar porque acima de nós é só Deus obrigado pela oportunidade muito obrigado Marco Aurélio parabenizar também por ser mais um nessa luta tem acompanhado tem ido junto conosco a campo verificar e passar na pele o que a população passa a cada dia eu vou passar a fala agora ao vereador Jair de Gregório segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte jornalista e mais uma vez vereador eu que fui vereador também na cidade bem menor lá no Vale de Tchonha e Talbim sei as dificuldades também de ser vereador parabenizar pelo trabalho que eu vejo que vossa excelência está fazendo colocando o seu mandato a serviço do povo passo a fala agora ao vereador Jair de Gregório quero aqui dar um bom dia a todos quero enaltecer o trabalho do doutor Jean Freire nosso deputado e na pessoa dele eu quero abraçar as demais autoridades aqui quero também aqui abraçar o movimento sem cobrador na pessoa do Anderson o movimento volta cobrador na pessoa do Marco Aurélio o Astra Cubem do Jaderes o Tarifa Zero o vereador Pedro Bueno que aqui está meu colega de Câmara Municipal é de praxe quando estamos vereadores em alguma ação juntos a gente abraça o companheiro a gente fala o nome do companheiro então quero aqui parabenizar viu Pedro Bueno por estar somando conosco vossa excelência que é de uma outra bandeira que é a bandeira da segurança pública que é originou ali o seu trabalho todo da guarda municipal até a chegada na Câmara Municipal de Belo Horizonte então que o senhor continue fazendo um grande trabalho na área de segurança e eu venho lutando porque sou ex-trocador de Ones Belo Horizonte com essa bandeira junto com os demais movimentos e junto com os vereadores para que a gente saia vitorioso no final dessa luta porque não podemos deputado continuar mais com as condições de trabalho do motorista do trocador de Ones que já nem existe mais em Belo Horizonte essa é a grande verdade eu venho fazendo várias ações eu venho trabalhando muito na questão das blitz em Belo Horizonte juntamente com os movimentos o Célio Bousada eu tenho sido uma pedra no sapato porque eu atuo muito com a BH Trans aprendendo as ATs as autorizações de tráfego e recolhendo os ônibus sem trocador para as garagens porque eu entendo que quando você toca no bolso aí você força realmente algumas ações daquilo que nós precisamos dizer que esta luta do volta cobrador eu que presenciei o acidente ali daquela senhora que faleceu ali no barreiro ela tinha acabado de se aposentar como cantineira de uma das escolas ali da região e a motorista Leopoldina ela não viu a hora que esta senhora estava descendo do ônibus e por falta de um trocador porque eu fui cobrador de ônibus na linha 83 São Francisco ali no 4CACOM fui um bom trocador de ônibus na minha época aonde a gente usava a moeda para tocar para fechar e abrir a porta ou então amarrava a cordinha e dava um toquinho no motorista ajudava a manobrar o veículo ajudava o PCD a entrar e descer do ônibus ajudava o idoso a embarcar e desembarcar porque nós sabemos que pessoas com a movimentação a mobilidade reduzida ela precisa ter uma assistência eu tenho por exemplo uma colega de Câmara Municipal que é servidora naquela casa e a Tatiana tem muita dificuldade de embarcar com a cadeira de rodas dela lá no Tupi e vir para Câmara Municipal ela passa por momentos vexatórios vergonhosos e até humilhante em alguns momentos e nós temos lutado em prol disso quanto a questão de CPI nós temos que separar o que é CPI do transporte público de Belo Horizonte e o que é a luta da volta dos trocadores e aí você pode falar assim vereador lutar por voltar trocador isso aí é pré-histórico não transcende a questão de cobrar uma passagem um agente de bordo um trocador ou agente de bordo como queira porque nós sabemos que tem várias ações de um auxiliar do motorista para ajudá-lo na condução com segurança daquele veículo e daqueles passageiros inclusive a par da própria segurança mesmo porque quando um bandido entra num ônibus para poder assaltar o passageiro assaltar ali o próprio motorista que às vezes está cobrando a passagem e está às vezes com dinheiro ali Marco Aurélio o que acontece se tem um trocador ele ajuda nessa segurança também o cara já vai pensar duas vezes antes da ação dele ali dentro do ônibus então vamos separar as coisas a luta da volta trocador eu por exemplo essa CPI eu não vou assinar e eu deixo claro aonde eu vou por que que eu não vou assinar essa CPI e eu falo isso com o meu colega que aqui está porque essa CPI ela tem outras intenções na Câmara Municipal e quando se fizer uma CPI vindo de vereadores que realmente querem passar limpo o transporte público de Belo Horizonte pode ter certeza pode ter certeza que vai ter adesão e vai ter aderências de vários vereadores ao projeto agora do jeito que está ali e o Pedro Bueno sabe muito bem que nós estamos passando na Câmara Municipal nos dias de hoje é mais plataforma política para 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali do que para os vereadores que realmente querem passar ali o transporte público de Belo Horizonte o prefeito Calil fez sim uma auditoria no transporte público mas eu nunca concordei com o resultado dessa auditoria o tarifa zero não concordou chegamos à conclusão que essa auditoria ela apenas mostrou que a passagem tinha que ir para 5, 6 reais essa é a grande verdade então quero dizer aqui deputados e autoridades e companheiros Marco Aurélio o nosso Jadres que luta tanto comigo aí eu tenho ido ao Ministério Público tenho projetos entrei com o projeto do voto trocadão 7, 5 que está tendo dificuldade de vir em pauta e aí agora nós entramos com um projeto que proíbe também o motorista cobrar a passagem também está tramitando já nas comissões e mais o que é mais importante eu estou no Ministério Público atuando para a gente conseguir caçar o consórcio que está cometendo crime em Belo Horizonte a lei 10.526 obriga a ter trocadores em alguns horários e se eles continuarem nesta toada aí nós vamos caçar a concessão de alguns consórcios em Belo Horizonte o Cetra BH o Cetra BH o Cetra BH eu sou uma oposição ferrenha eu sou ferrinho de dentista ao Cetra BH porque o Cetra BH a vida inteira vereadores comeram na mão deles a vida inteira e vou dizer mais o dia que estourar essa questão do Cetra BH em Belo Horizonte vai ser vereador preso de cueca em casa descansando aposentado porque a vida inteira o Cetra comandou a vida pública em Belo Horizonte só que eles encontraram em mim um paredão de concreto porque eu não conheço a cara do senhor Joel presidente do Cetra BH eu como presidente da comissão de transporte um ano e alguns meses e hoje como vice-presidente da comissão de transporte e vice-presidente da Câmara Municipal eu não conheço e nunca peguei na mão do senhor Joel e nem faço questão de pegar porque eu estou do lado do trabalhador eu estou do lado do trocador eu estou do lado do motorista eu estou do lado da população de Belo Horizonte que tanto sofre com o poderio financeiro desses caboclos em Belo Horizonte sindicatos tem que fazer o trabalho de defensores do povo e dos rodoviários e não é isso que nós vimos na gestão do senhor vereador hoje Ronaldo Batista eu sou ferrinho de dentista com eles também porque a vida inteira eles comeram na mão do Cetra BH e dos empresários de Belo Horizonte e agora o senhor Ronaldo Batista assumiu como vereador o lugar do senhor Cláudia Drogaria mas já chega lá com tanto também de problemas porque vem dos sindicatos rodoviários trazendo alguns processos de lá e que a gente vai aguardar os desfechos disso tudo então senhor vereador Pedro Bueno pode saber que essa luta minha dos movimentos do voto cobrador porque vossa excelência da guarda municipal e eu trocador de ônibus e conto com vossa excelência para continuar me ajudando e engrossando as fileiras e o deputado a Assembleia Legislativa entrando agora vai nos credenciar mais forte em Belo Horizonte sentei com o prefeito Calil essa semana para encerrar minha fala e cobrei dele essa situação e pela primeira vez eu sinto o prefeito Calil realmente com vontade de entrar nessa briga porque até agora eu não vi o prefeito Calil firme nessa briga mas ele me falou algo que me deixou um pouquinho satisfeito que foi quando ele falou que já vi avisou os empresários ou eles voltam com os cobradores de imediato ou eles não precisam conversar com ele tão cedo em aumento de passagem então isso para nós sinaliza alguma coisa apesar que nós não queremos aumento de passagem concorda comigo? passagem de ônibus nossa é cara é uma das mais caras do Brasil nós queremos é diminuir essa passagem nós queremos é trabalhar para que tenhamos trocador agente de bordo motorista trabalhando com saúde em Belo Horizonte porque os motoristas estão morrendo estão infartando estão doentes por falta do ajudante por falta do trocador de ônibus muito obrigado muito obrigado deputado agradeço ao deputado ao vereador Jair de Gregório na ausência aqui do presidente desta comissão deputado Jean Freire eu quero agora convidar para fazê-los da palavra Ailton Rodrigues Magalhães defensor público e coordenador da defensoria especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais defensoria pública de Minas Gerais bom dia eu vou fazer um relato da da atuação da defensoria com relação a a essa questão a gente recebeu no final do final do ano passado do começo desse ano um expediente dessa comissão relatando inclusive com as notas taquigráficas da audiência pública relatando esse problema dos ônibus coletivos rodando sem cobrador e a primeira providência que a gente tomou foi indagada da BH Trans a respeito das autuações da BH Trans quanto a essa quanto a esse descumprimento por parte das empresas de ônibus e nós recebemos então a informação de que em 2017 haviam sido cerca de 200 autuações e que em 2018 esse número de autuações passou para mais de 8 mil ou seja um aumento vertiginoso do descumprimento da lei que determina que durante o horário diurno e durante os dias úteis todo ônibus deve rodar com cobrador e nós ainda ficamos em dúvida mas será que são todas as empresas que estão descumprindo todos os consórcios então nós pedimos de novo informação para saber se eram realmente todas as empresas porque também não seria justo da nossa parte se alguma outra empresa estivesse cumprindo a lei nós entrávamos com a ação civil pública contra todas elas e a resposta que voltou da BH Trans é que sim eram todas as empresas de todos os consórcios o descumprimento era sistemático e aí nós recebemos também um estudo do movimento Tarifa Zero que demonstrou para a gente bem claramente o tanto que era economicamente viável para as empresas continuarem sendo multadas ao invés de cumprir a legislação ou seja as empresas são multadas elas não pagam a multa elas recorrem elas perdem o recurso depois que perdem o recurso ainda assim elas não pagam a multa a multa vai para a dívida ativa ou seja pagar a multa ou não pagar a multa é muito mais barato do que pagar a remuneração do cobrador que deveria estar naquele momento naquele ônibus e qual que foi a solução que a gente aventou nós ingressamos com a ação civil pública numa das varas de fazenda municipal e o que a gente pediu nessa ação civil pública a gente pediu que fosse fixada uma multa judicial além da multa administrativa aplicada pela BH Trans que o juiz fixasse uma multa no valor de 10 mil reais para cada viagem ocorrida sem cobrador na esperança de que esse valor torne economicamente inviável o descumprimento da lei pelos consórcios e nós pedimos também uma indenização de dano moral coletivo no valor de 100 milhões de reais o que é o dano moral coletivo é o dano moral que todos nós aqui sofremos por conta desse descumprimento não só quem anda de ônibus mas o o motorista nós que estamos no trânsito sujeitos aos riscos dessa atividade porque é uma atividade de risco dirigir e cobrar passagem ao mesmo tempo então isso coloca em risco o motorista coloca em risco o passageiro mas coloca em risco todo mundo inclusive quem não usa o transporte coletivo todo mundo que está no trânsito então é por conta disso que nós entendemos que houve um dano moral coletivo que nós pedimos uma indenização no valor de de 100 milhões de reais mas o que acontece o processo judicial ele é uma medida extrema você entra com o processo quando não tem mais jeito e eu entendo que por parte do próprio município de Belo Horizonte existe uma série de mecanismos além da multa da BH Trans que o município de Belo Horizonte pode adotar para fazer valer o cumprimento da lei na legislação federal a gente tem o instituto da caducidade que diz que o contrato de concessão porque o município ele é o titular do transporte público o transporte público é um serviço do município o que o município pode fazer ou ele presta o serviço pessoalmente ou ele contrata uma empresa no regime de concessão e essa empresa que fecha o contrato com o município ela tem uma série de obrigações que ela deve cumprir e se ela não cumprir esse contrato pode ser rescindido é o que a lei chama de caducidade o instituto da caducidade ele prevê por exemplo o descumprimento por parte o serviço quando ele é prestado de forma ineficiente quando ele descumpre a lei ou uma cláusula contratual a gente está diante de uma situação que para mim é de caducidade porque as empresas estão descumprindo a lei estão prestando serviço ineficiente e arriscado e estão descumprindo cláusulas contratuais da concessão inclusive cláusulas contratuais que justificaram o próprio último aumento de tarifa foi justamente acordado contratuado à volta dos cobradores então a par do processo judicial que o nosso pedido de eliminar ainda não foi apreciado nós tivemos que esclarecer ao juiz que a nossa ação não tinha relação com a outra ação nossa que empugnava ao aumento das tarifas muito embora a nossa ação ainda esteja pendente de ser o pedido de eliminar esteja pendente nada impede de que o poder público também tome as suas providências obrigado muito obrigado e gostaria também em seu nome de parabenizar toda a defensoria pública por estar somando esforço aí com a população nem com a comissão com a população eu passo agora a fala ao vereador ao deputado já foi vereador também o deputado companheiro sindicalista que é uma voz firme aqui na Assembleia Legislativa também em várias pautas mas a gente acompanha aí sabe a sua luta também por essa questão da mobilidade urbana da acessibilidade faz parte também da sua história o sindicato você fez parte e a gente nós estamos aqui chegando ao final da exposição inicial dessa mesa está aberto aí as inscrições para as pessoas já cinco pessoas se inscreveram a fazer também suas perguntas suas intervenções e ainda há tempo não sei mas ainda há tempo da BH Trans chegar do sindicato dos trabalhadores é muito importante a gente a presença do sindicato aqui afinal de contas eles também assinaram junto com os empresários uma convenção então foram convidados sindicatos dos trabalhadores na área em Tibetim de contagem de Belo Horizonte então a gente sente a falta dessas pessoas aqui agradecer a presença aqui do André Xavier representando aqui o grupo o bloco carnavalesco esperando o metrô lá do Barreiro que está espero que não fique esperando o metrô por muito tempo mas esse bloco também já fez algumas intervenções importantes nós já fizemos audiência pública aqui nessa casa para debater a questão do metrô na cidade de Belo Horizonte e a gente vê que um bloco que foi criado até o nome mostra isso uma luta social importante e que os blocos de Belo Horizonte também o carnaval tem trago muito isso momento de reivindicação momento nesse contexto social que somente nós vivemos passo a fala agora ao companheiro deputado estadual Celinho de Estracel quero cumprimentar aqui a todos e a todas presentes cumprimentar a mesa fazer uma saudação especial e parabenizar o deputado Jean Freire por trazer nessa comissão esse debate importante que é a questão do transporte público aqui no nosso estado de Minas Gerais cumprimentar os vereadores também presentes que tem uma luta permanente na Câmara Municipal de Belo Horizonte acerca deste assunto dizer para vocês que eu permiti ficar por último para que eu pudesse ouvir todos que antecederam aqui a minha fala e a gente percebe que em todas as manifestações colocadas procede os argumentos colocados tanto de um lado quanto do outro não vamos aqui de maneira nenhuma dizer que não procede tem as suas razões mas eu vejo deputado Jean que esse debate é um debate complexo esse debate tem um conjunto de fatores que hoje compromete consideravelmente o serviço público de passageiro não só na capital do estado mas no estado de Minas Gerais essa realidade do transporte coletivo de passageiro hoje aqui em Belo Horizonte ela é também no interior do estado e a gente precisa chamar a responsabilidade dos gestores públicos nós precisamos chamar os poderes concedentes porque foi governo do estado e governo municipal que deu autonomia da iniciativa privada fazer esse serviço público esse serviço essencial para a população para a sociedade e nas minhas considerações eu não estou aqui para poder fazer crítica à iniciativa privada a empresário algum quero questionar os poderes concedentes por deixar o sistema tão negativo e tão comprometido a sociedade tem que chamar atenção é do estado e do governo municipal foram eles que deram autonomia para que a iniciativa privada pudesse fazer o transporte coletivo eu tenho uma visão mais ampla desse processo fator que levou essa realidade que nós estamos vivendo hoje aqui sem cobrador nos ônibus qual foi o fator o que que isso ocasionou o discurso de que vamos tirar o cobrador porque nós vamos diminuir o valor da tarifa o custo da tarifa a composição da tarifa tirar o cobrador qual o valor da tarifa hoje qual o valor da passagem a sociedade mineira acha que a passagem está barata o povo acha que esse custo é um custo tolerável dentro do seu orçamento aquele que usa o transporte para casa trabalho trabalho casa deslocamento para poder fazer as suas compras o seu deslocamento para a saúde para a educação claro que não há um lamento total geral de que hoje a tarifa é cara e tirar o cobrador e não resolver o problema eu ouvi aqui atentamente a representante do Sintran dizer e ela está certa que o avanço da tecnologia permitiu a retirada do cobrador e que a retirada do cobrador não custa da planilha hoje da secretaria de infraestrutura que é a responsável pelo transporte intermunicipal agora eu quero saber esse custo do cobrador também está tirado hoje da planilha de custos da prefeitura municipal de Belo Horizonte no cálculo da composição da tarifa são perguntas que a gente tem que confirmar e se tirou não resolveu o problema as queixas hoje as condições de trabalho dessa categoria de motorista de cobrador são as piores possíveis são as piores possíveis e isso é fato é fato eu quando eu cheguei nessa casa como deputado em 2011 eu recebi uma queixa de moradores que tinham ali a prestação de serviço dentro de municípios da região metropolitana e nós daqui debatemos nessa casa Jean onde motorista dirigindo e simplesmente o volante saiu na mão do motorista nós assistimos aqui nessa casa que assoalho dos ônibus não tinha tinha buraco provocando acidente houve uma discussão do poder concedente com a iniciativa privada com as empresas e substituíram a frota melhorou o transporte isso foi em Ribeirão das Neves mas naquele momento a sociedade já vinha reclamando da qualidade do serviço de transporte e hoje continua reclamando agora a culpa é de quem essa complexidade que nós temos que colocar tudo isso na mesa não dá pra gente achar culpado e eu quero até lamentar e lamento junto com os deputados Jean com todos aqui que já registraram a ausência dos representantes trabalhadores porque precisam estar aqui pra relatar porque eu assisti quando foi feita uma negociação coletiva aqui em Belo Horizonte de um acordo coletivo de trabalho e que tinha no acordo coletivo do trabalho aqui de Belo Horizonte a obrigatoriedade da permanência do cobrador em todo o sistema de transporte e que foi aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte mas que depois sofreu alteração tanto no acordo coletivo como na lei municipal flexibilizando a retirada do cobrador parcialmente mas isso não resolveu o problema a visão que eu busco fazer que nós temos que chamar atenção dos poderes concedentes é como conscientizar a sociedade pra poder utilizar o transporte de massa em um volume maior que vai ajudar muito a questão da mobilidade urbana a conscientização da sociedade de deixar seu carro em casa pra poder usar o transporte de massa mas isso só vai acontecer se o transporte melhorar se as condições do transporte melhorar o avanço da tecnologia trouxe a permissão fim de retirada do cobrador mas ela também avançou muito que me desculpem com a doença dessa categoria eu estou aqui com o estudo do ministério público do trabalho em 73 empresas aqui estudada e acompanhada pelo ministério público nós tivemos 3.500 motoristas adoecidos com problema de ruído audição perderam a audição excesso de ruído pode colocar abafador de ruído um protetor auricular mas não resolveu o problema a norma argumentadora do ministério do ministério do trabalho prevê mas não resolveu nós estamos aqui com cobradores doente essa casa já foi palco de denúncia de motorista que abandonou o ônibus na direção estou largando e estou indo embora entrou em pânico o conjunto de fatores que adoecem essa categoria são vários além do ruído nós temos a sabedoria que o estresse nós temos sabedoria do calor nós temos sabedoria que a trepidação de corpo inteiro compromete a saúde desses trabalhadores debilitam ele na jornada de trabalho isso está tão comprovado porque no nosso trabalho junto ao ministério da previdência do ministério do trabalho comprovamos que esses trabalhadores estão expostos e tem direito a uma aposentadoria especial por causa da agressão que ele sofre durante a sua jornada de trabalho mas quer um fato que comprova isso querem mostrar como eu chego fácil nesse entendimento qual que é o limite de idade que as empresas adotam para fichar motorista admite motorista para trabalhar no sistema até que idade só até 40 45 anos porque passou dessa idade você não tem mais condição de dirigir no transporte público agora a associação de atribuições na função dessa categoria que aí eu tenho que também contribuir para poder fazer a passagem olha a violência a insegurança assaltos acidentes trânsito caótico congestionado isso tudo está matando motorista está matando cobrador ele chega em casa não tem convivência mais familiar ele chega em casa não tem convivência mais com a sociedade o estresse é tamanho mas como nós podemos sentar para discutir para dar a esses profissionais uma qualidade de vida mais barata é um conjunto de fatores é a volta do cobrador sim mas nós temos que melhorar a frota de ônibus nós temos que trabalhar para poder termos no sistema um serviço de qualidade mas não quero aqui fazer defesa do setor empresarial mas quando você senta com o setor empresarial ele tem uma outra discussão eu estou sendo aqui concorrido com vários outros fatores com o transporte próprio com o mototá com todos os serviços de moto com o Uber isso vai reduzindo o passageiro do sistema reduz o passageiro do sistema compromete eleva o valor da tarifa quem está pagando a conta está pagando a conta é os trabalhadores os trabalhadores estão pagando essa conta agora nós temos que chamar o governo nós temos que chamar os governos e abrir esse debate e de fazer uma política pública para poder discutir a oportunidade de conscientizar a sociedade de explorar o transporte de massa sem fazer críticas de ofensa é muito fácil fazer mas a gente tem que ser propositivo nesse momento eu já estou aqui nessa casa desde 2011 eu apresentei um projeto de lei que está aqui hoje na comissão de construção e justiça que se arrasta desde 2011 obrigando a permanência do cobrador do auxiliar de bordo do auxiliar de viagem qual for a dominação denominação no sistema de transporte público de passageiro tanto urbano como intermunicipal como interestadual nós sabemos que nós temos preocupação com essa categoria apresentei um projeto de lei para o botão de pânico essa discussão passa mas o projeto ele ainda está na comissão de construção e justiça e que não avançou ainda mas eu espero chamar os poderes concedentes é para isso porque se o empresário também tiver condição de prestar o serviço e com qualidade e tendo o seu retorno que ele deseja e ele briga por isso que é o lucro certamente nós vamos fazer com que possa ter mas que tenha a presença do cobrador meu debate é mais desse campo eu não quero aqui contaminar eu não quero aqui fazer juízo de incompetência de ninguém eu quero aqui dizer que o serviço público de passageiro hoje é ruim e quais são os responsáveis tem que ser colocado na mesa acho que a multa é necessária mas a multa não vai resolver o problema eu acho que quando o defensor público colocou aqui eu sou o poder concedente eu posso então rescindir um contrato para melhorar o transporte público então se é fácil fazer também então eu vou fazer eu acho que não é fácil mas é complexo dentro de uma crise dentro que o nosso país está passando e aí nós não podemos de maneira nenhuma se calar adiante dessa situação e aqui mais uma vez eu faço o apelo estou com um requerimento na comissão de transporte do qual eu sou membro da comissão de transporte aqui dessa casa para discutir a qualidade do transporte para discutir aqui a questão do preço da tarifa da falta de cobrador mas vamos discutir de alto nível vamos discutir de uma forma que a gente possa ser bem propositivo como vocês estão fazendo é chamando a atenção para que nós precisamos garantir a presença do cobrador no sistema tende a melhorar agora que custo é esse? quem vai pagar esse custo? o custo então senhor poder concedente senhor governador senhor prefeito temos que buscar socializar isso porque a sociedade não aguenta pagar isso o povo não aguenta paga-se muito imposto e já não aguenta pagar mais então a gente quer levar essa discussão deputado Jean nesse campo a gente quer buscar isso nesse campo agora eu vou dizer finalizando dizendo quem disser que o transporte público é bom ou que está bom hoje com a falta do cobrador eu tenho certeza esse não anda de ônibus esse não usa transporte público esse não usa esse anda dentro de um veículo ar-condicionado aí não é a frota de ônibus que nós estamos com ela que hoje está com a faixa etária já de forma comprometida mas vamos ter que ouvir o lado empresarial desse lado também com essas informações esse debate é amplo e tem que ter financiamento de dinheiro público nesse sistema agora caixa preta se tem alguma coisa errada no sistema se tem desvio tem que punir mesmo agora agora hoje eu posso afirmar quem está pagando a conta da deficiência do transporte público chama dois primeiro o trabalhador segundo a sociedade com custo alto da tarifa com custo alto da tarifa e eu não poderia deixar aqui de dar a minha manifestação parabenizo aqui o deputado Jean pelo comportamento de trazer o debate para casa eu acho que é extremamente importante a luta é grande e isso já se arrasta aqui nessa casa desde quando eu cheguei aqui em 2011 essa casa já fala de sistema de transporte da qualidade e até agora a gente viu pouco resultado mas temos que aprofundar nessa discussão com muita imparcialidade e trazer os desdobramentos e os resultados e as proposições que possa construir um sistema de transporte público adequado para o nosso povo de Minas Gerais para a nossa realidade que nós vivemos principalmente numa região metropolitana como o Belo Horizonte a capital do Estado que tem um trânsito hoje que só quem também usa o trânsito sabe o que é e você quer ver ainda avaliar a importância desse sistema está ali ele está ligado no transporte de passageiro no transporte de aluno transporte escolar então deixo aqui a minha contribuição me coloca à disposição desta comissão para a gente poder fazer um debate dos movimentos sociais da iniciativa empresarial dos poderes concedentes mas eu acho que um dos propósitos é chamar mesmo o governo chamar os responsáveis secretários prefeitos governador para podermos debater com profundidade e discutir a mobilidade urbana num conjunto todo dando a todos uma condição melhor e dando uma valorização a essa categoria de motorista de cobrador muito obrigado deputado muito obrigado deputado selinho com a concordância do deputado selinho eu solicitaria que a comissão fizesse um requerimento para que nós pudéssemos pedir a comissão de justiça onde está o projeto deputado comissão de justiça para que desse andamento nesse projeto para a gente entender por que o projeto está demorando tanto andar já tem tempo pelo que o deputado colocou aqui para que desse andamento nesses dois projetos que lá se encontram eu acho que isso vai ajudar muito eu pela internet a Natália Ramos Lopes fez o seguinte comentário gostaria de parabenizar a comissão por trazer esse assunto é um absurdo os motoristas terem que acumular funções o trocador também ajudava com qualquer intercorrência como briga nos ônibus passageiro que passa mal e os passageiros com mobilidade reduzida essa sobrecarga do motorista aumenta a pressão e acarreta o aumento de motoristas com os problemas de saúde mental passo agora para sua intervenção a Pedro Ribeiro do nascimento do movimento volta cobrador tem três minutos para fazer a intervenção bom dia bom dia está ligado bom dia a todos que estão aqui presentes eu faço parte do movimento volta cobrador com o Marco Aurélio Soares e vejo que é precário demais os motoristas enfrentarem essa jornada de trabalho com essa sobrecarga e vejo também que a Carolina falou que isso é tecnologia não isso aí é o desrespeito é a desumanidade às pessoas entendeu a população eu acho que isso aí não é uma resposta para a comunidade eu agradeço a oportunidade e vejo que isso aí nós vamos conquistar ter êxito nessa luta aí muito obrigado obrigado Pedro passo a fala agora Anderson Pinheiro de Souza ex-cobrador do movimento sem cobrador bom dia a todos eu faço parte do movimento sem cobrador não dá eu gostaria de agradecer aos deputados né é primeiramente que eu queria falar aqui na frente é eu queria até o que o Marcos Aurélio está depois falando com o vereador já que ele é contra o Cetra BH por que não assinar CPI já que ele é contra outra coisa gente é as empresas de ônibus estão falando que tem tem cobradores que está sendo reaproveitado isso é mentira tipo assim por quê por causa que gente eu perdi o meu emprego aí pessoas falam assim para você ah você perdeu seu emprego por quê você fez alguma coisa de errado porque gente do sindicato chegou para mim perguntar se eu fazia caixa 2 dentro dos ônibus deputado outra coisa também o o motorista quando ele vai pegar o cadeirante tem muita gente que fala que o motorista tem que que deixar o ônibus desligado ontem lá no meu bairro teve um um acidente que o motorista saiu do volante e foi para pegar o cadeirante nisso quando ele voltou já não tinha mais nenhum dinheiro na gaveta dele se tivesse a presença do cobrador ali ia ajudar ele muito por quê por causa que outra coisa outra coisa também é por que já que as empresas estão tendo essas multas o porquê dessas empresas não estão sendo recolhidos os carros delas sendo que a BH Trans fala com a gente assim não vamos recolher o carro para não prejudicar a população mas a população está sendo prejudicada a mesma coisa a população está sendo prejudicada por quê? é a passagem cara é uma passagem absurda o transporte praticamente é precário o Calil colocou esses ônibus novos aí que é onde os ônibus o ar-condicionado nem funciona entendeu? a semana passada eu peguei um ônibus um ônibus da linha 3030 e o ar-condicionado não funcionava uma coisa deputado eu peço para os senhores irem para as portas das garagens para vocês verem o desrespeito que está com os motoristas e a pressão sobre os motoristas eles chegam assim ah você não vai trabalhar assim cobrado não? não então você está sendo mandado embora vai então muito obrigado e bom dia para todos muito obrigado Anderson passo a fala agora a Roberto Horta Vieira motorista aposentado bom dia a todos a mesa também eu não eu venho aqui cobrar gente eu falo sempre com o Marco Arelo quando eu vou numa prefeitura um órgão público eu vou para cobrar eu não vou pedir né então eu vou cobrar é o que está acontecendo eu culpo sim o órgão público porque num país que tem tanta lei tanta lei e os trabalhadores tem que lutar para fazer cumprir as leis aí cadê os nossos políticos não existe uma lei que tem que voltar ao cobrador fácil prevalecer ela é muito simples o senhor falou ali negócio de 100 milhões fazer esses 100 milhões ser revertido aos usuários de transporte que pega esse transporte aí está sofrendo por que que vai ser revertido esse dinheiro por que que tem que ser para ele porque é nós que sofremos lá um motorista hoje em dia não tem mais condições de dirigir mesmo não ainda tem um tal lá de botão que o passageiro vai lá e paga passagem pode falar aqui não pode? pode desgraça aperte o botão aí libera essa roleta brincadeira gente outro dia eu falei com o motorista só que esse carro no poste aí aí você sai e está limpo como é que o cara tem cabeça para isso? pode dirigir fazer sofrer tanto assim e as empresas quando a gente conversa a Astracur conversa muito com os empresários cobrando aí o que que eles falam? tem itinerário aí senhores políticos que não precisa nem pular na lei vibração não porque eu uso dentador se eu não segurar ela perde sai da boca é brincadeira e aí a gente não ganha isso e o governo está lá só atirando direito dos trabalhadores um sindicato que representa a categoria não está aqui e nós fizemos uma audiência pública aqui sem a peça mais importante que representa os trabalhadores né se ali tem aqui a conversão coletiva 2010 se ali o que eu andei para ajudar a te eleger ali em Neves ali o que eu andei está aqui companheiro aqui 2010 não é a nossa conversão coletiva aqui olha como é que ela é aqui se a gente pegar a conversão coletiva hoje da categoria dos motoristas é isso aqui é isso aqui ó isso aqui não é não é não é jada meu presidente é isso aqui tem um sindicato conivente agora o que mais me chateia e eu fiquei chateado é que nós tiramos o vereador da câmara por causa da rachadinha e colocamos um vereador lá que está pedido pelo ministério público né então como é que vai ficar a situação será que vai punir ele e tirar ele de lá e fazer ele pagar o que ele fez com a categoria de lapidação do patrimônio público eu acho que até o clube hoje está empenhado lá né está empenhorado então nós estamos aqui cobrando de vocês políticos que faça prevalecer a lei porque se for a população que for fazer prevalecer a lei sabe o que a gente vai fazer é parar Belo Horizonte o que a gente sabe fazer é isso muito obrigado muito obrigado também aqui a sua contribuição pela internet o Estevam primeiramente bom dia queria uma resposta do movimento tarifa zero referente a causa deles como defender a volta do cobrador serviço que está sendo prestado com novos ônibus inclusive com ar-condicionado e tudo mais com tarifa baixa me diga quem vai pagar a conta sendo que hoje dentro dos ônibus podemos encontrar muitas gratuidades vários vários clandestinos tirando o usuário pagante passa aí para o companheiro responder depois com a fala agora Vanderleia Faria de Oliveira usuária do transporte coletivo urbano e metropolitano bom dia a todos eu como usuário do transporte coletivo fico muito triste a hora que eu entro no ônibus e vejo sofrimento dos motoristas a hora que ele tem que realmente liberar a roleta aquele monte de gente passando com cartão outro monte que pagou com dinheiro é muito triste o sofrimento deles mesmo hoje mesmo eu vindo para cá eu peguei o ônibus com um colega que ele está nossa todo barbudo muito muito chateado com a situação e eu como usuário eu queria reclamar em questão da segurança eu entro nos ônibus e está lá o motorista dirigindo dando troco e quando ele tem que pegar um coadirante ele tem que deixar o ônibus ligado para ir lá pegar o coadirante isso eu fico muito insegura e também a questão que eu como usuária eu estou me sendo lesada porque o salário do cobrador está incluído na passagem entendeu e eu queria pedir as autoridades competentes que fizessem valer a lei voltem os cobradores sem contar também o desemprego porque o desemprego está muito grande são não sei quantos mil mas eu sei que são muitos mil cobradores desempregados muito obrigado muito obrigado Anderleia agora fazer sua intervenção André Xavier do Bloco Esperando o Metrô Boa tarde já nós temos um bloco de carnaval no Barreiro que está fazendo dois anos agora em agosto que é um bloco de carnaval lá no Barreiro e de luta também pelo transporte público a luta nossa é pelo famigerado metrô até o Barreiro promessas de décadas que não foram cumpridas e nós fizemos criamos esse bloco com esse mote 10 mil pessoas no primeiro ano esse ano mais de 15 mil pessoas a gente espera esse ano que vem levar mais gente ainda para reforçar essa luta a primeira questão segunda é fazer uma denúncia já que o pessoal do DR está aqui que apesar de eu ter carro eu ando muito de ônibus ontem eu peguei o 17 esperei ontem na avenida Olímpio Merendez Barreiro esquina do Via do Minério o ônibus 1760 milionários macro 40 minutos que é o que passa no Tirol perto de onde eu moro chegou no Barreiro de Baixa ele quebrou ônibus novo mas falaram que estava sem manutenção porque não colocaram água lá no motor etc e hoje pela manhã eu peguei o 308 Tirol também sem trocador é claro todos 8 horas da manhã sem trocador também eu estava sem meu cartão mas paguei uns 3 e 15 lá assim trocadinho o motorista fica uma felicidade tão grande quando você dá o dia trocado então onde os 308 viu Jean Tirol hoje de manhã 8 horas da manhã sem trocador também segunda coisa é a seguinte eu conheço o pessoal do sindicato dos motoristas juiz de fora eles fizeram uma luta lá muito bonita encher a câmara municipal levaram moradores etc várias audiências tiveram e conseguiram reverter a ideia que a prefeitura lá de juiz de fora tinha de tirar os trocadores de ônibus então tem muita coisa que depende também de luta não é só do poder público etc então acho que é um exemplo para todo mundo foi importante uma cidade grande em Minas Gerais que pelo menos até o momento está com os trocadores dentro do ônibus e a terceira porque eu acho que a mesa já colocou tudo eu acho que o Tarifa Zero também trouxe um os dados aí são fatos então assim não tem como contestar e demonstra mais uma vez essa dificuldade que se tem de fazer essa luta pelo transporte público porque os empresários que conseguem 100 milhões de reais de lucro indevido criminoso como estão fazendo eles têm poder para poder fazer muito mais inclusive ajudar e gratificar as pessoas que participam desse conluio junto com eles então é muito dinheiro então eu acho que é importante o que o Ministério Público está fazendo em tentativa dessa multa aí aí por fim eu acho o seguinte pessoal tem que ter luta social eu acho que eu participei de todas as audiências aqui o Tarifa Zero fez seu trabalho os deputados têm feito corajosamente porque mexer com essa máfia a gente sabe que não é fácil é perigoso mas tem pessoas que estão dispostas eu acho que é ótimo então eu estava propondo que a gente fizesse aqui um dia municipal de luta pelo transporte aqui em Belo Horizonte depois a gente tenta fazer em outras cidades um dia municipal um dia que a gente conseguisse cinco, seis, sete deputados para poder parar os ônibus chamar o batalhão de choque chamar o batalhão de choque os caras estão cometendo um crime tem que prender o ônibus levar para lá ver onde mora o dono da empresa e lá prender ele tem que ir lá prender ele então o Chiquinho falou do Gaeko batalhão de choque neles tem que botar então o batalhão de choque serve para tanta coisa tem que servir para combater o crime organizado dessa máfia de transporte em BH então eu acho que a gente tinha que fazer um dia inteiro de luta cinco, seis da manhã até meia-noite parando as estações parando as empresas e tudo porque tem eleição ano que vem e o Calil você é muito cínico ah não vamos tentar voltar os trocadores para aumentar o preço da passagem de novo uma das passagens mais caras do Brasil que ele não comprovou abrindo a caixa preta sobre esse valor de R$ 4,50 esse preço absurdo então eu acho que nós temos que pressionar a eleição ano que vem temos que acuar esses governantes e acuar essa máfia que já ganhou dinheiro demais e vocês imaginam bem hoje os ônibus estão andando vazio essa crise essa coisa que eles colocaram de recessão brava no Brasil mas vocês imaginam as outras épocas que os ônibus andavam cheio que tinha pleno emprego no Brasil que era emprego de 3, 4% e essa passagem cara pessoal é um lucro que a gente não consegue medir então eu acho que é isso vamos organizar um dia municipal de luta de transporte aqui e continuando evidentemente todas as ações que os parlamentares estão fazendo no Ministério Público eu acho que é importante obrigado muito obrigado André também aqui participação pela internet Germano Silveira Santos parabéns aos presentes ao doutor Jean Freire pela audiência crítica aos trabalhadores por pouca presença e hoje pergunta quando a lei de autoria do Celinho vai avançar pois a mesma contempla o setor de trabalhadores em nível estadual o Léo parabenizo ao deputado doutor Jean Freire pelo assunto de extrema importância trazido em pauta hoje uma vez que o sistema de transporte coletivo pelo horizonte se encontra precário com enormes irregularidades agora para fazer suas considerações finais o deputado Celinho de Estrossel eu quero só colocar minhas considerações finais porque não vou poder ficar até o final ouvindo todos os demais da mesa em razão de um compromisso que eu tenho agora no CREA uma agenda que eu tenho agora 12 e 30 no CREA mas quero aqui deixar meu mandato à disposição nosso mandato à disposição a todos os movimentos a todos os interessados num serviço de transporte público melhor essa é uma luta grande mas que é preciso ser feita de forma muito assim firme forte e de forma equilibrada então deixo aqui o meu agradecimento quero dizer ao internauta que o projeto de lei de nossa autoria que trata da obrigação do cobrador no sistema de transporte ele está na comissão de constituições de justiça como o deputado Jean Freire já colocou a manifestação de podemos vamos apelar ao presidente da comissão para acelerar a sua tramitação nós vamos fazer isso nós já fizemos mas o assunto é de uma complexidade que ele tem alguns interesses que são contrários mas que a gente vai trabalhar nesse sentido porque o nosso caminho é simplesmente tão somente defender serviço de transporte público de qualidade e valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras muito obrigado a todos vocês muito obrigado deputado Celinho eu passo agora para as suas considerações finais a senhora Ivone Carneiro Barcelos bom deputado gostaria de agradecer por poder participar desse debate e colocar que a gente está à disposição lá na CEINFRA para qualquer reclamação qualquer indagação para esclarecer realmente os problemas dos nossos usuários metropolitanos obrigado muito obrigado muito obrigado garantir garantir ao usuário dentro do que couber dentro da medida do possível sempre o melhor serviço a ser prestado para o usuário e sempre que a empresa não está cumprindo estabelecido em contrato ou então cumprindo as legislações vigentes o DR atua penalizando as empresas assim como a BH Trans cobrando as multas e quando essas não são pagas incluindo na dívida ativa essa questão do cobrador como eu já disse infelizmente a legislação permite então a gente atua sempre penalizando as empresas que tem obrigação de manter os cobradores e não os mantém quanto a reclamação do senhor que falou aqui no microfone desculpa esqueci o nome anotei aqui as reclamações da linha 1760 e 308 nós vamos averiguar e fazer o levantamento e caso seja prudente atuar penalizando as empresas e é isso queria colocar mais uma vez o DR sempre à disposição desses debates é muito construtivo e para a gente é muito importante ter esse feedback dos usuários para a gente estar sempre trabalhando para manter o serviço de qualidade muito obrigado a todos uma boa tarde muito obrigado Annelisa para suas considerações finais Ailton Rodrigues Magalhães defensor público a defensoria só queria agradecer a oportunidade da presença de todos e dizer que está à disposição dos cidadãos e que tem fé que a gente pode chegar numa solução justa para esse conflito muito obrigado Obrigado Ailton para suas considerações Vânia Aparecida Elias diretora executiva da Ecos Transbertin Bom quero agradecer parabenizar você deputado por mais essa debate e essa iniciativa agradecer a categoria colocar o município à inteira disposição e acredito sim que juntos poderemos mudar um transporte ter um melhor transporte para o estado para o município enfim não adianta só um fazer tem que estar todos conscientes que o transporte público merece uma atenção obrigada Obrigado Vânia suas considerações a doutora Ana Carolina assessora jurídica do sindicato das empresas transporte passageiros Bom senhor deputado eu queria dizer que eu concordo que o debate não é meramente em razão da lei estadual mas eu concordo mais ainda com a fala do deputado Celinho ao dizer que o debate do transporte público ele deve ser feito sobre todas as frentes sobre todos os viés acho bastante temerário relatar que associar qualquer acidente envolvendo um coletivo ausência de cobrador acho que tem muita coisa a ser discutida não estou aqui para defender mas estou aqui para participar do debate inclusive estamos aqui participando né deputado e no mais agradecer e dizer que o Sintran está à disposição para qualquer esclarecimento e também dizer que todos os relatos de maus procedimentos ou de qualquer tipo de situação envolvendo a operação do sistema do metropolitano existe um canal até recente que é mais uma iniciativa para poder atender a população que é um serviço de atendimento ao usuário da região metropolitana que é o telefone 35166000 opção 5 então todas as reclamações são direcionadas para essa central para que as empresas possam tomar as devidas providências no mais agradeço e tenha uma boa tarde obrigado doutora Ana com a fala agora suas considerações Francisco de Assis presidente da associação do usuário do transporte coletivo da grande PH mais uma vez deputado Jean agradecer e parabenizar por mais essa iniciativa fazer justiça ao deputado Celinho do Sintrocel que furou a bolha dessa assembleia que era um tabu discutir transporte coletivo e mobilidade urbana na perspectiva do usuário do interesse público da qualidade do sistema isso aqui não existia nessa casa foi inaugurado com ele em 2011 fazer justiça também ao deputado Cristiano Silveira que também já teve uma grande contribuição aqui e a vossa excelência que pela iniciativa da primeira audiência que a vossa excelência fez aumentou de 200 para esse volume significativo de 8 mil multas foi a audiência que isso provocou aqui que levou as autoridades a agirem por fim lamentar a coincidência e até mesmo denunciar o quão sintomático é estar aqui nessa mesa o gerenciador do sistema e o operador do sistema e terem a mesma visão a mesma lógica se complementarem na visão desse sistema alguma coisa está errada aí não pode que o gerenciador tenha o mesmo discurso do operador e agradecer que os órgãos gerenciadores e os empresários de ônibus tenham nos brindado aqui com representantes tão competentes na técnica e tão elegantes aqui na presença para poder minimizar essa tragédia que é o sistema de transporte coletivo rogar ao Ministério Público a Defensoria Pública que de fato tenhamos justiça no cumprimento da lei obrigado muito obrigado Francisco com a fala agora Rodolfo Pinhon representando o movimento Tarifa Zero gostaria também de agradecer o convite a oportunidade de estar aqui em nome do Tarifa Zero é muito importante dar espaço e legitimidade para o trabalho que os movimentos sociais fazem que são trabalhos muito sérios não só o movimento Tarifa Zero mas vários na cidade e na região metropolitana sobre a pergunta do Estevam eu queria fazer só um breve comentário que o Estevam pergunta como defender a volta do cobrador com tarifa baixa quem vai pagar a conta eu acho que esse debate sobre tarifa e sobre custos ele é essencial e é assim a coisa que o Tarifa Zero mais se engajou nesses anos de movimento brigando pela transparência dos custos e eu queria fazer dois comentários sobre isso em relação a tarifa de Belo Horizonte primeiro já foi falado que ela é muito cara mas assim a Associação Nacional de Transportes Públicos ela faz uma pesquisa periódica e trimestral do valor das tarifas nas principais cidades do Brasil inteiro capitais e grandes cidades essa pesquisa a tabela está disponível para fazer o download lá no site da NTP e a última atualização dela é de 2018 e o que eu queria comentar é que em 2018 de todas as capitais do Brasil Belo Horizonte tinha a tarifa mais cara de todas as cidades em qual foi feita a pesquisa que são grandes cidades brasileiras eu achei só uma tarifa de R$ 4,60 em Sorocaba BH tinha tarifa de R$ 4,50 no começo de 2018 então assim é só o primeiro comentário é isso BH tem uma das tarifas mais caras do Brasil é a capital pelo menos em 2018 a última pesquisa da NTP é a capital que tinha a tarifa mais cara do Brasil o tarifa zero ele fez um cálculo tarifário de Belo Horizonte conseguiu as informações via lei de acesso a informação seguindo a metodologia a metodologia mais tradicional de cálculo de planilha de custos que é a metodologia J-POT a metodologia mais utilizada para calcular tarifa no Brasil inteiro e ela era utilizada em Belo Horizonte até 2008 e serviu de base para esse contrato atual de 2008 desde 2008 não se calcula mais a tarifa via planilha de custos a tarifa é só reajustada com uma fórmula é uma fórmula paramétrica que é um reajuste automático que acontece todo final de ano o último cálculo de BH era de 2008 o tarifa zero fez esse cálculo para 2017 e aí esse cálculo considera a presença dos cobradores considera as gratuidades que o Estevam mencionou a renovação da frota que o Estevam mencionou considera uma remuneração das empresas de 10% que é a remuneração sugerida pela metodologia essa remuneração ela é maior do que a do contrato de BH que a do contrato é de 8,70 eu acho então a gente considera uma remuneração das empresas acima da que está no contrato só para poder seguir a metodologia certinho e sem nenhum subsídio público a tarifa que a gente encontrou para Belo Horizonte foi de 3,45 então acho que se a gente for debater tarifa perguntar assim quem vai pagar a conta como que vai defender a volta do cobrador com tarifa baixa acho que o ponto de partida é esse o teto o teto que a gente chegou é de 3,45 no caso para 2018 esse é o teto a tarifa ela tem que ser daí para baixo com o cobrador então acho que o tarifa zero sempre é questionado quem vai pagar a conta quem vai pagar a conta nós estamos trabalhando nós estamos estudando nós calculamos essa tarifa técnica sem nenhum dinheiro público a gente chegou nesse valor de 3,45 então acho que para entrar nesse debate seria legal esse estudo ele está disponível no site você pode pagar menos .com.br é um estudo que foi validado pelo ex-presidente da BH Trans ele foi assinado e validado pelo ex-presidente da BH Trans o João Luiz então essa seria a resposta para o Estevam e parabenizar o trabalho da comissão aqui da Assembleia da Defensoria Pública que a gente consiga radicalizar nessa luta mesmo porque eu acho que a luta é pela é pela recontratação dos cobradores mas é também pela as empresas tem que pagar pelo dano que elas já causaram pela apropriação ilegal eu vou concluir essa ação da Defensoria Pública é extremamente importante esses 100 milhões de reais tem que ser revertidos para o usuário a população tem que ser tem que receber de volta isso que as empresas estão fazendo com a gente muito obrigado para as suas considerações finais Jadris Araújo bom eu queria primeiramente parabenizar você deputado já te agradecer também pelo convite e porque eu na minha fala deixei até poderia ser como proposta eu queria pedir a vocês aí para poder usar a portaria interministerial número 4 e colocar essas empresas na lista suja de trabalho escravo que o motorista hoje queria pedir para poder encaminhar isso porque o motorista hoje está realmente além da capacidade dele mas queria em especial agradecer para amenizar também a Defensoria Pública pela ação que foi movida que aí mostra a transparência da Defensoria mostra o trabalho sério que vem fazendo e queria lembrar também na minha consideração que eu queria repudiar todas essas entidades que foram convidadas que estão aí envolvidas são as primeiras a ser privilegiadas pelo transporte coletivo que é BH Trans sindicato rodoviário empresário que não vieram a essa reunião não tiveram a coragem então eu repudio esses caras repudio porque não tem outra palavra para falar e lembrar que a tarifa os cobradores da região metropolitana basta nós olharmos para o edital de licitação que houve quando foi publicado que a a do Cintran falou que não prevê mas o próprio edital prevê o cobrador então tudo se baseia pelo edital então esquecer o edital tem que então traga o edital a claras e vai ver que faz parte do edital então para poder assinar o contrato lá de prestação de explorar o serviço tem que ter o cobrador e aí eu queria só agradecer e falar que a associação dos trabalhadores de transporte coletivo está aí à disposição da assembleia do deputado também da defensoria que caso precisar a gente está aí para poder ajudar lá nesse processo que nós queremos ver a vitória do usuário do trabalhador nessa luta obrigado a todos muito obrigado Jadres para suas considerações finais Marco Aurélio Soares representando o movimento Volta Cobrador quero aqui agradecer pela audiência pública agradecer ao nosso deputado Jean de Freire por tudo que ele fez de ter colocado o seu parlamento em favor da comunidade em favor do povo para a gente cobrar o que é muito sério que vai acontecer na nossa cidade região metropolitana agradecer ao deputado também Celinho ao vereador Pedro Bueno ao vereador Jair de Gregório que esteve presente a defensoria pública e os demais também representantes aqui que estão aqui representando nessa audiência quero agradecer que essa audiência pública ela venha prevalecer a cobrança daquilo que é tão necessário para a nossa comunidade e para os rodoviários o movimento Volta Cobrador está na disposição de vocês também e agradecer aqui também ao pastor Milton que está junto conosco aqui representa uma comunidade muito grande ali do Valde Barro muito obrigado pela sua presença obrigado deputado Obrigado Marco Aurélio vou fazer a leitura de alguns requerimentos frutos dessa audiência excelentíssimo presidente da comissão de participação popular deputado que é subservo requer da vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhada a comissão de construção de justiça da Assembleia do Artigo de Minas Gerais pedido de providência para dar agilidade à tramitação do projeto de lei 703 de 2015 22.76 de 2015 da autoria do deputado Celíndio Citrocel Celíndio senhor presidente da comissão de participação popular deputado que requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 para os 6 do regimento interno seja realizada visita às garagens de ônibus no município de Belo Horizonte para verificar a denúncia de retaliações aos motoristas que se recusam a exercer a função do cobrador Celíndio senhor presidente da comissão de participação popular deputado que subserve a queda de vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo terceiro a linha E do regimento interno que seja encaminhada ao presidente do sindicato das empresas de transporte passageiro de Belo Horizonte ao presidente do sindicato das empresas de transporte passageiro metropolitano em Belo Horizonte pedido de informações sobre relação de cobradores demitidos e cobradores reaproveitados em consequência da retirada de função deste no transporte público Celíndio senhor presidente da comissão de participação popular deputado que subserve a queda de vossa excelência nos termos regimentos que seja encaminhado a todos os convidados aqui as notas taquigráficas dessa audiência Celíndio senhor presidente da comissão de participação popular deputado que subserve a queda de vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo terceiro a linha do regimento interno que seja encaminhada a empresa transporte trans belo horizonte BH trans pedido providência para que reveja a orientação dada às empresas de transporte coletivo de passageiros de belo horizonte conforme mencionado na resposta desse órgão ao ofício 847 e ao requerimento 10973 de 2018 liberando os ônibus para operar sem o agente de bordo Celíntico senhor presidente da comissão de participação popular deputado que subserve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhada a empresa de construção obras serviços projetos transportes de betim pedido providência para que a partir do fim do período de validade da convenção 2017 de 2019 em setembro de 2019 utilizado como justificativa para retirada dos cobradores na linha do transporte coletivo de passageiros de ônibus em resposta ao requerimento 11.057 de 2018 retorna imediatamente com cobradores sem aumento da tarifa uma vez que esta já foi calculada anteriormente com a presença desse agente se ele disse senhor presidente da comissão de participação popular deputado que subserve requer do silêncio nos termos regimentais que seja encaminhado ao ministério público do trabalho o relatório de visita dessa comissão às estações de integração do transporte público de passageiros de Belo Horizonte e região metropolitana para que registre notícia de fato contra as empresas de transporte coletivo sobre o exercício de dupla função exercido pelos motoristas selestíssimo selestíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputado que subserve requer do excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhado ao tribunal de justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para que anexe a ação número 5091-09-553-2019-8-13-0024 que tramita na terceira vara de feitos da fazenda pública municipal de comarca de Belo Horizonte as notas gráficas dessa reunião se ele diz senhor presidente da comissão de participação popular deputado que subserve requer do excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhado ao presidente da empresa de transporte 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 por ônibus demonstrando se houve ou não redução da tarifa devido à retirada dos cobradores excelentíssimo presidente da comissão de participação popular deputado que se observa requer do excelência nos termos do artigo 100 parágrafo 9 artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhada o deputado quer fazer uso da fala pois não deputado bom dia a todos bom dia seu presidente vou ser breve rápido só deixar aqui meu respeito pela profissão de vocês cobradores essa novela que já vem lá na minha cidade já vendeu desde 2015 eu não era vereador eu era cidadão e eu lembro que passou pela câmara o prefeito mandou esse projeto para a câmara e os vereadores pegaram e votaram para retirar dos cobradores então essa novela se a política quiser fazer um final feliz ela tem condição de fazer um final feliz nela até porque a legislação ela é no congresso e no município então se os vereadores dos municípios quiser voltar com os cobradores eles têm autonomia para voltar basta eles quererem parece que os cobradores tudo é vendido os vereadores tudo é vendido porque lá na minha cidade as empresas lá compram os vereadores eu nunca comprei virei vereador tentei voltar com o projeto lá os vereadores não quiseram colocar então sim isso depende da política eu não estou aqui para criar expectativa para vocês estou aqui para prometer que vocês vão voltar até a gente protocolou um projeto aqui na esfera estadual que é a proibição da dupla função dos motoristas você proibindo a dupla função ou as empresas tem que colocar ponto de recarga em todos os pontos de onde estiver ou se não ela tem que voltar com o cobrador ela tem que resolver não tem meio termo não ou ela volta com o cobrador ou todo ponto que tiver é colocar recarga para não precisar de usar dinheiro até o dia que usar dinheiro tem que ter o cobrador então essa casa aqui tem que mobilizar o quanto antes e eu falo para vocês cobradores cobrar dos vereadores se os vereadores tem autonomia dentro do município para fazer a lei fazer vocês voltarem que é muito fácil para a empresa ela prefere hoje para fazer o que pagar a multa que é barata do que voltar com o cobrador coloca a multa cara coloca a multa mesmo para mexer no bolso que eu quero ver se ela não volta com os cobradores e que me chama atenção lá na minha cidade de Vinópolis quando ela pegou lá na minha cidade além de tirar os cobradores o prefeito ainda isentou ela de pagar imposto que é o CGO ela não paga mais imposto então quer dizer ela tirou os cobradores lá na minha cidade tirou os impostos em vez de reduzir a tarifa da passagem aumentou a passagem então está tudo errado vocês estão entendendo? então não vem com essa de falar que se voltar os cobradores tem que aumentar a tarifa que tem que aumentar tarifa nenhuma não sabe a tarifa daqui de Minas Gerais é abusiva lá na minha cidade com a cidade interior paga 4 reais e 5 centavos e eu como vereador o ano passado lá provoquei o Ministério Público e não deixei aumentar quer dizer quando o político representa a população tem jeito de fazer assim então cabe aos políticos de Minas Gerais vereadores deputados representar o povo ficar do lado do povo é o que eu estou fazendo aqui deixo meu mandato à disposição não é aqui prometendo que a gente vai voltar com vocês não que eu não tenho essa a gente não depende só da gente para voltar mas o que eu puder fazer durante o mandato aqui para poder ajudar vocês eu deixo meu mandato aqui à disposição para poder fazer o melhor para vocês grande abraço e estamos juntos obrigado obrigado deputado Cleitinho parabenizo aí um deputado primeiro mandato que chegou nessa casa realmente fazendo diferença colocando seu mandato a serviço daqueles mais precisos e fazendo essas ações que a gente faz também deputado indo a campo vivenciando aquilo na realidade aquilo que o povo vive a lei número 12.587 de 3 de janeiro de 2012 institui a diretriz da Polícia Nacional de Mobilidade Urbana um dos artigos dela o artigo 8º no parágrafo 2º diz melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços então aí independente de qual cidade nós estamos aí não importa se nós estamos na cidade A B C se é metropolitano ou não ela tem que procurar cumprir isso e aí eu acho que essa audiência e não só audiência o dia a dia das pessoas principalmente o dia a dia mostra algumas situações o tempo de viagem diminuiu? não aumentou a qualidade da viagem melhorou? não piorou desemprego causou desemprego ou não? nós ouvimos aqui as pessoas dizerem que não mas é uma representante dizer que não mas nós ouvimos muitos dizer que sim inclusive cobradores aqui presentes falando que foi demitido adoecimento está adoecendo mais trabalhadores da área está adoecendo mais motoristas está coloque em risco outras situações por exemplo o motorista estressado deprimido ansioso que tem que fazer que tem que fazer dupla função ele coloca em risco não só a segurança daqueles que estão ali dentro do ônibus ele coloca em risco todo o trânsito ele coloca em risco aquele que saiu de casa que está indo de táxi de Uber no seu carro na bicicleta o pedestre que estava atravessando ele coloca em risco todo o sistema isso é real isso é real então quando a gente fala e aqui eu quero discordar de algumas falas que foram colocadas aqui que fala que o avanço da tecnologia permitiu a retirada do cobrador eu discordo disso eu discordo por quê? porque não houve esse avanço não houve esse avanço se a gente entrar nos ônibus nós não vamos ver essa tecnologia avançada assim que permitiu isso permitiria isso se realmente ela chegasse até a todos se todo o povo tivesse acesso a tecnologia o deputado Cleitinho coloca aqui muito bem se ele achasse em tudo quanto é lugar no emprego dele na escola na rua na esquina na banca em todo ponto de ônibus ali o sistema para ele acessar o sistema então eu não concordo que o avanço da tecnologia propiciou isso se a gente pegar em alguns locais que tem horário de ônibus de passar está sendo cumprido aquilo as pessoas não pegariam foi dito aqui também a questão que os empresários na hora uma das defesas que os empresários é que eles estão concorrendo com outras situações de Uber de táxi ora talvez não tivesse concorrendo com eles ou concorrendo em alto nível se tivessem emprestando o serviço da maneira que deveria estar sendo prestado se a pessoa soubesse que ela ia sair do trabalho dela tal hora e tal hora ali ia ter ônibus de acordo aquilo mesmo olha gente tem países que o ônibus passa de marcar naquele ponto 7h34 você pode estar lá 7h34 que o ônibus passa então a pessoa vai tranquilo ele não vai preocupar eu vou ter que pegar táxi eu sei que meu ônibus passa ali tal hora então ele está está concorrendo tá mas ele está sendo desleal porque ele está concorrendo com os outros e ele está em vez de oferecer um melhor trabalho ele está oferecendo um trabalho que vai encher mais o bus desse é o que eu acho eu sou a favor inclusive eu não sou contra que nós possamos discutir com todos não eu acho que nós temos que discutir com todos sim não quero aqui com minha fala tirar pedra no empresário nada disso não é isso tanto que nós convidamos eles para estar aqui presentes nós queremos ouvir foi convidado né aliás se quiserem me convidar para ir lá dialogar com eles pode convidar que eu vou de preferência com a imprensa junto né eu acho que nós temos que ir nesses locais com a imprensa junto né para mostrar ali de fato não tem não quer dialogar com o empresário a portas fechadas nada disso né se não tem nada para esconder pode me convidar que eu vou com a imprensa junto né para a gente dialogar é fico triste deputado Cleitinho que foi aqui convidado a BH Trans os sindicatos que a gente espera e eu defendo muito os sindicatos no momento crucial desse país onde estão penalizando os sindicatos né eu defendo os sindicatos mas a gente esperava que aqui tivesse presente os sindicatos ora ele defende os trabalhadores cadê os sindicatos que não compareceram aqui para dialogar conosco né não tem problema eu quero e aí como não é um órgão privado aí eu não vou esperar eles me convidarem não eu peço para fazer um requerimento a gente solicitando a eles marcando a reunião lá na sede do sindicato tá para a gente ir também com a TV Assembleia para estar com a direção dos sindicatos para dialogar né não vieram não justificaram ontem foi feita ligações convidando falaram que mandaria representante aqui não compareceram né a gente quer realmente abrir essa dita caixa preta que existe né eu acho isso até não gosto desse nome caixa preta não né que acho até meio racista né porque parece onde tem coisa que não presta já coloca o negro né seja a cor que foi essa caixa abrir essa caixa para mostrar se tem algo que não quer mostrar para todos nós né os contratos nós queremos ter conhecimento desses contratos né e aqui eu peço a consultoria também da casa para verificar volto e vou de novo insistir para nós verificarmos a possibilidade dessa casa da Assembleia Legislativa abrir uma CPI né a Câmara está fazendo e gente tem que ficar juridicamente se nós podemos fazer isso eu peço aí a assessoria da comissão para que nós possamos pedir um parecer jurídico da casa né agradecer aqui a presença de todos vocês a promotoria pública ontem que nos recebeu muito bem que soma força também a defensoria pública parabéns doutor pela atuação de vocês então é isso que nós esperamos nós estamos não estamos por aqui e foi muito interessante quando eu adentrei a um dos ônibus que um passageiro falou assim isso é o que falei deputado ele falou ainda bem porque a eleição do senhor acabou de acontecer ou seja nós não estamos fazendo nada por causa de processo eleitoral de nada disso nós só estamos no início do nosso segundo mandato e continuando a luta que nós tínhamos começado lá atrás então essa luta vai permanecer nós vamos continuar com essa luta eu entendo todas as posições aqui entendo as posições dos representantes aqui do sindicato das empresas a gente entende compreendo eu posso não concordar mas a gente entende a posição de cada um e nós queremos é isso é somar esforços e escutar todos reafirmo nós queremos tanto escutar que convidamos para estar aqui presente então as empresas de ônibus aos sindicatos podem me convidar eu sou daquela linha me chama que eu vou pode me chamar que eu vou estar lá presente nós vamos dialogar com todos vocês tá bom eu agradeço a presença de todos vocês aqui de toda a mesa vocês que estiveram aqui ficaram até agora muito obrigado tá prestando esclarecimento tirando dúvidas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos nosso muito obrigado